A CIDADE NO BRASIL 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 Que é você conseguir fazer coisas que ninguém faz Porque você treinou para fazer E é para isso que a gente vai falar aqui nos próximos minutos Para a gente entender um pouquinho desse processo Nos últimos 12 anos da minha vida Eu passei estudando o processo da neurociência aplicada à inovação Ou seja, o que seu cérebro tem que fazer para fazer coisas diferentes? Será que tem como estruturar isso? Será que tem como aprender a fazer isso? Será que existe um processo formal para que isso aconteça? A gente acredita que sim, é isso que eu vou tentar formatar para vocês hoje A nossa ideia básica hoje é tentar entender como que funciona o processo de inovação E como que você consegue achar inovação Para isso, a gente quer que hoje vocês comecem a resolver um mistério O nosso mistério de hoje vai ser, cadê a foca? Esse é o nosso mistério Nosso cérebro é um cérebro curioso Que vai tentar entender quais são os mistérios Para você conseguir sair daqui uma pessoa claramente mais criativa E conseguir dominar a inovação Quais são os mistérios da inovação? Essa é a nossa proposta de hoje E a gente quer que você comece a interagir um pouco com isso Eu sempre gosto de começar a palestra perguntando assim Oh, Hayo, alguém quer descar? Oh, Hayo, alguém quer descar? Perguntei como é que vocês estão? Bom dia, hein? Japonês Eu sempre procuro uma pessoa de olho puxado da plateia Mas eu até vi alguns que responderam Mas você provavelmente não respondeu Porque você não fala japonês, nem eu Eu sempre esqueço como é o boa tarde Dá bem que está de dia, então beleza Eu perguntei, bom dia E ninguém me respondeu Ou poucos me responderam Agora eu queria que você tentasse responder uma segunda pergunta Só que dessa vez você também não sabe a resposta Mas eu queria que você tentasse me responder assim mesmo Então a minha pergunta é muito simples E a minha pergunta é assim Por que o nosso cérebro responde uma pergunta de música Mas não responde uma pergunta em japonês? O que faz seu cérebro funcionar muito bem para algumas coisas Mas não tão bem para outras? Por que algumas pessoas são tímidas Outras são extrovertidas? Por que existem pessoas que gostam de matemática E outras que vão bem em português? Por que tem algumas pessoas que gostam muito mais de jogar futebol do que videogame? Mas mais importante Será que tem como você estruturar seu cérebro Para conseguir responder pam, pam Igual você respondeu agora de forma instintiva Para responder de forma criativa a qualquer tipo de pergunta? Será que tem como você treinar seu cérebro para fazer isso? Eu vou falar para vocês que tem E é isso que a gente vai tentar mostrar para vocês hoje Para começar, eu gosto de contar a história do Eureka É uma história famosa, não sei quantos já ouviram Mas existem várias versões dessa história A versão que eu mais gosto Conta que uma vez O rei na Grécia pediu para criar uma coroa de ouro E ele encomendou para dois ourives que fabricavam coroa Uma coroa de ouro puro E pagou por isso Só que na hora que os ourives entregaram a coroa O rei desconfigurou que aquela coroa não era de ouro puro E ele resolveu chamar o cientista da época O CDF lá da turma Que era o Archimedes O equivalente a uma pessoa de comunicação da igreja A elite intelectual do reino Ele chamou e falou Archimedes, eu queria que você me ajudasse a resolver esse problema Eu queria que você descobrisse a coroa é ou não é de ouro Se você descobrir que a coroa não é de ouro puro Igual eu encomendei e paguei Eu vou mandar matar os dois ourives Agora se você não descobrir Eu mando matar você Então o Archimedes ficou bem motivado com a questão Conta a história que o Archimedes ficou tentando resolver esse problema Durante seis meses e não encontrou uma resposta Até que um dia ele estava na casa dele E a hora que ele mergulhou na banheira da casa dele A banheira transbordou Na mesma hora que a banheira transbordou Ele teve uma sacada Ele falou, peraí Será que se eu fosse feito de ouro Transbordaria o mesmo tanto de água? Será que se eu fosse feito de ferro ou de prata Em vez de carne e osso Transbordaria o mesmo tanto de água? E ele descobriu que não Que de acordo com a densidade do corpo dele O peso e o volume Ele conseguiria descobrir a densidade E aí conseguiria descobrir que a coroa era de ouro ou não Sem precisar derreter a coroa Conta a história que ele descobriu Que a coroa não era de ouro Não conta se o rei realmente mandou matar os dois ourives Mas o que ficou famoso dessa história Foi que depois de seis meses Tentando imaginar uma resposta para aquela pergunta A hora que ele mergulhou na banheira E descobriu que ele tinha uma resposta Ele ficou tão contente Tão feliz com essa resposta Que ele saiu gritando pelas ruas de Siracusa Que era o nome da cidade Eureka, Eureka Achei, achei Então a nossa ideia hoje É que você saia daqui Igual o Arquimedes Só que ele esqueceu que estava tomando banho Ele saiu correndo da banheira Como? Pelado A nossa ideia hoje É que você saia daqui Igual o Arquimedes Ninguém precisa tirar roupa A nossa ideia hoje É que você saia daqui Simplesmente tendo ideias Que você nunca teve Entendendo que existem processos por trás da sua ideia E que esses processos podem ser aprendidos E a nossa ideia para que você aprenda esse processo É transformar esse projeto Numa fábrica de criatividade Não sei quantos conhecem a fábrica de criatividade Mas a gente tem uma consultoria de inovação Alguém aqui conhece a fábrica de criatividade? Só para eu ter uma ideia Legal, bastante gente A fábrica de criatividade é uma consultoria de inovação O que é isso? Basicamente as empresas pagam para a gente E ajudá-las a criarem coisas novas Então, por exemplo, a Natura quer criar um produto novo Eles chamam a gente E a gente fica uma semana no hotel Com o pessoal de engenharia, de pesquisa, de marketing Criando algumas linhas da Natura E a gente ajuda a criar Desde como vai ser a embalagem O nome desse produto Como vai ser a campanha desse produto na internet Como vai ser o relacionamento desse produto Com as consumidoras e com as consultoras A gente ajudou a criar, por exemplo Algumas linhas para a Natura O primeiro supermercado sustentável da América do Sul Não sei quantos conhecem É do Grupo Pão de Açúcar Fica lá na Vila da Conceição em São Paulo A gente ajudou a criar o conceito Do que seria o supermercado verde? Então, a gente ajudou a criar um supermercado Que é de madeira de florestamento Tem ventilação cruzada para não gastar ar-condicionado Produtos orgânicos Sacolas retornáveis Quando ninguém nem falava sobre isso Há seis, cinco, seis anos atrás Então, a gente ajudou a criar, por exemplo O primeiro supermercado sustentável do Brasil A gente conduz o programa de inovação hoje De empresas como Rodia, Dupont, Itaú Mercado Livre, Danone, Honda A gente faz, às vezes Ou um projeto específico Para uma criação de um produto De um serviço Ou o próprio sistema de inovação Como que um funcionário pode dar uma ideia? Como que essa ideia é escutada Pelo sistema ou pela empresa? Como que essa ideia é escutada Volta através de um feedback? Como que esse feedback sendo positivo Vira um protótipo? E como que um protótipo vira um produto? E como que um produto ganha dinheiro? Basicamente o que as empresas fazem é isso É contratar gente para fazer isso Mas o que é mais legal É que as empresas não pagam a gente Para criar alguma coisa nova As empresas pagam para a gente Ensinar vocês a criarem coisas novas Porque ninguém melhor do que você Para ter uma ideia no que você faz Eu não consigo ter uma ideia melhor que a sua No que você faz Porque eu não estou fazendo no dia a dia O que você está fazendo Mas eu consigo te mostrar Que com uma abordagem diferente Com as ferramentas certas Você consegue ter ideias incríveis E essas ideias valem dinheiro Valem processos Valem você conseguir pensar coisas Que você não pensava Valem almas Quando você está falando em converter pessoas E vale alguma coisa Que a gente chama resultado E o que é mais legal Que muitas vezes dessas ideias Valem dinheiro de verdade A gente fez projetos, por exemplo, para a BASF Uma das histórias que a gente mais gosta de contar Todos os nossos projetos A gente mede Quanto que deu de resultado no final E tem alguns projetos super legais Que a gente fez Tem um que a gente fez na BASF Que foi um dos mais legais Que a gente fez um projeto Desde a diretoria até o estagiário E teve uma estagiária Que nesse processo Deu uma ideia para a BASF E a BASF ganhou com a ideia Dessa estagiária 1,5 milhão 1,5 milhão de reais Lá eles tem um projeto de incentivar Com até 10% uma ideia Quando é original Essa estagiária ganhou 150 mil reais Foi efetivada Que é mais importante Se bem que eu acho que 150 mil Talvez seja mais importante Mas enfim Ideias valem dinheiro Ideias valem coisas E valem resultados E quando você começar a perceber Que você pode se apropriar disso O seu cérebro começa a criar Mecanismos para isso Então quem quiser conhecer A nossa fábrica de criatividade A gente tem um espaço lá em São Paulo Perto do NASP, inclusive É um espaço super diferente Super maluco assim A gente tem um prédio Em formato de fábrica Com chaminé e tudo A porta é de bolinha de gude O chão é de garrafa reciclada Na cobertura a gente tem uma praia Agora nessa praia A gente tem uma horta orgânica Dentro dessa praia A gente tem passagens secretas A parte que eu mais gosto lá São os banheiros Todas as paredes dos banheiros São feitas com lousa E tem giz espalhado Então onde você mais é criativo Você pode usar à vontade Pode escrever nos banheiros A gente tem um projeto super bacana Que dentro da fábrica de criatividade A gente está no bairro do Capão Redondo Lá em São Paulo E no Capão Redondo Não sei quando já ouviram falar Mas sempre foi conhecido Por um bairro violento Ou um bairro onde tinha Um alto índice de violência E de criminalidade E quando a gente construiu a fábrica Não existia nenhum polo cultural Nenhum teatro, por exemplo Nenhum centro cultural Então hoje a gente também Abriga uma ONG Que funciona lá dentro Do nosso prédio Principalmente aos fins de semana Com projetos culturais Para a comunidade Então tem desde Aulas de música De robótica De inglês Tem eventos culturais gratuitos Todo fim de semana Tem algum evento bacana Para a gente conseguir Já o balé da cidade O teatro municipal Encontro de corais A gente já fez vários Projetos super legais Todo fim de semana Tem algum evento Sempre gratuito O dia que você estiver Por São Paulo E querendo passar por lá Vocês estão convidados A conhecer o nosso espaço É bem legal mesmo Tem ilusão de ótica É super diferente Quem quiser passar Está convidadíssimo É de graça E é bacana A gente além de produzir eventos Além de ter uma ONG A gente principalmente Funciona como um projeto De inovação para a comunidade Então tem desde um aluno Por exemplo A gente tem uma história Que aconteceu ano passado De um aluno Que fez um projeto lá dentro Esse aluno da comunidade O cara com 17 anos Criou um projeto Para as pessoas sonharem grande Porque ele estava Querendo sonhar grande E ano passado Depois de muitos processos Que ele fez Ele conseguiu passar Com 17 anos Morando no Capo Redondo Estudando em escola pública No começo da vida dele Ele passou em Harvard No MIT E em Stanford E agora com 18 anos Ele está lá em Stanford Estudando Então a gente tem um projeto Super bacana de mostrar Que quando você se apropria De ferramentas E começa a ter ideias Essas ideias Levem você a resultados melhores Então quem quiser conhecer Um pouquinho mais A gente tem um site www.fabricadecreatividade.com.br Mas o nosso principal objetivo Na vida é um só A nossa missão na vida É plantamos ideias Cultivamos pessoas Colhemos brilho nos olhos A nossa ideia hoje Para você É que você saia daqui hoje Desse jeito aqui Esse é o nosso objetivo Que você consiga sair daqui hoje Muito iluminado Para ter ideias incríveis No seu departamento Para que você consiga fazer coisas Que antes você não fazia Essa aqui é a minha sobrinha Primeira vez na vida Que viu fogos de artifício Na vida teve essa cara A nossa ideia hoje É que você tenha essa cara De primeira vez Essa cara de Nossa, descobri uma coisa Que eu não tinha descoberto antes Para isso A nossa ideia é Que é possível fabricar criatividade Igual você fabrica Um motor de um carro Igual você fabrica Um chocolate Igual você fabrica Uma chinela havaiana Você consegue fabricar A criatividade Existem matérias-primas Existem processos Existem ferramentas E quando você Descobrir esses mistérios Você vai conseguir fabricar E para a gente começar A fabricar isso hoje A nossa ideia É que a gente desvende Alguns mistérios da inovação E o primeiro mistério é O que será que é inovação? Será que inovação É algo tangível? Será que inovação É algo de verdade? O que é inovação? Alguém tem alguma ideia Do que é inovação? Eu sempre gostei De estudar o significado De algumas palavras Não sei se vocês já perceberam isso Mas palavras Tem um significado interno Geralmente Por exemplo Vamos pegar a palavra em inglês O que é teenager em inglês? Adolescente Teenager Mas por que é adolescente? Se você pegar a palavra age O que é age em inglês? E teen? É jovem, adolescente Mas por que? Conta do número 1 Ao número 100 no inglês Quais são os únicos números No inglês Que acabam com a terminação teen? Quais são? Pode contar aí É do 13 ao 19 Os únicos números Que tem 13 Que tem o teen É do 13 ao 19 Então olha que legal A idade de quem tem teen 13 ao 19 Qual é essa idade? Adolescente É uma palavra que você auto explica Você pega uma palavra Por exemplo Como sei lá Paisagem em inglês Landscape Quando você olha para uma paisagem Não dá vontade de você Landscape e escapar Não dá vontade de você escapar da cidade E ir para onde está aquela paisagem São palavras que tem significados internos Em português Eu gosto de algumas palavras também Por exemplo Olha que palavra legal Acordar Olha que palavra bacana Quando você está lá dormindo A hora que você abre o olho O que você faz? Acordar Você começa a dar nome para as cores Então deixa um tempinho para vocês entenderem Não é legal? Palavras que tem significados internos Você pega por exemplo Soletrar O que é soletrar? É você falar só letras Então palavras que tem significados internos O que é uma equipe motivada? É uma equipe que tem motivação E o que é motivação? É motivo mais ação Tem muita equipe que tem motivo E não faz nada Sei lá O setor público tem muito desse Tem motivo Mas não faz muita coisa Tem gente que faz muita coisa Faz muita ação Só que você entendeu Por que está fazendo Para você ter uma equipe motivada Você precisa ter as duas coisas Quando a gente fala em inovação A gente está acostumado a interpretar errado Quer ver? Pensa uma pessoa criativa na história Quem que vem na sua cabeça? Steve Jobs Quem mais? Quero ouvir alto Vamos lá Hã? Não consegui escutar Albert Einstein Steve Jobs Quem mais? Da Vinci Hã? Silvio Santos Enfim Você começa a imaginar pessoas E quando você pensa essas pessoas O que você imagina? Pessoas que Começam a pensar fora da caixa E foram para uma montanha E aí foram para uma montanha E voltaram com algo revolucionário Está aqui o novo iPhone Está aqui a teoria da relatividade Está aqui a Mona Lisa Está aqui o baú da felicidade Você começa a imaginar pessoas Que pensam muito fora da caixa E pessoas revolucionárias Que de alguma forma mudaram A história e o mundo que eles vivem Quando a gente pensa desse jeito de inovação A gente começa a se pôr fora disso Porque você fala Cara, eu não sou Einstein Eu não sou Steve Jobs Quem aqui se considera uma pessoa muito criativa? Levanta a mão Muito criativa Quem se considera médio criativa? Médio Mais ou menos Quem se considera pouco criativo? Quem não considera nada criativo? Quem não gosta de responder enquete? A gente tem uma pesquisa aqui no Brasil Que 5% das pessoas Se consideram muito criativas 15% médio criativas E 80% pouco ou nada criativas E isso diz muito O que a gente vai fazer aqui Durante esse dia Se você não se sente parte do processo Saiba Você não vai fazer parte do processo Se você não entende criatividade Como algo que você se apropria Você não vai olhar Para um problema E resolver diferente Se eu chegasse e falasse para vocês Pessoal, vamos fazer um bolo? Eu preciso fazer um bolo gostoso hoje Eu preciso de ajuda de voluntários Se você nunca fez bolo na sua vida Você não sabe se vai fermento Ou se vai cimento Você não sabe se vai na geladeira Ou no fogão Você não vai me ajudar A fazer um bolo gostoso Você não vai nem ser voluntário disso Agora, se você já tiver feito Muitas vezes bolo na vida Você fala Opa, voluntário para fazer bolo gostoso Eu estou dentro Sei te ajudar e vou fazer Com a criatividade É muito parecido Se você não se sente parte do processo Você não vai fazer Respostas diferentes Se você não se sente parte De um processo de criatividade Você vai olhar um problema E vai resolver da mesma forma Que você resolveu a vida inteira Então, para a gente entender O que é ser criativo Quando você começa a entender O significado das palavras Você muda o seu conceito Eu desde pequenininho Aliás, eu desde mais novo Eu sempre gostei de estudar Por que as palavras têm Um nome diferente E quando você estuda inovação Inovação é Uma ideia nova em ação E uma ideia nova em ação Todo mundo consegue fazer Porque não precisa ser Uma coisa incrível Para pôr uma ideia nova em ação É qualquer ideia É uma ideia que você fez E que o seu vizinho Nunca tinha feito É uma ideia que você começou A apresentar na sua comunidade E as pessoas falam Nossa, que legal essa ideia Nunca tinha ouvido É você se propor Qualquer ideia Que você consiga colocar em ação Basicamente o que é inovação Para mim O resumo da inovação É essa frase do Thomas Edison Sempre existe uma forma De melhorar algo O que você tem que fazer? Você quer começar A pensar inovação Você pensa Como que eu posso melhorar O que eu estou fazendo? Esse Thomas Edison Foi simplesmente Além do cara que inventou a lâmpada Ele foi o cara Que mais fez patente Até hoje no mundo Ele tem mais de mil patentes Registradas no nome dele Ou seja É uma pessoa que pensava Uma coisa e falava Como que eu posso fazer isso Ser melhor E colocava em ação E quando eu falo De colocar em ação Não é uma ideia grande em ação Hoje o maior conceito De inovação no mundo Existem dois conceitos maiores Hoje no mundo corporativo Por exemplo De inovação O segundo conceito Que a gente vai fazer Um pouquinho no final da manhã É um negócio chamado Crowdsourcing Que é você perceber Que quando você tem uma ideia Junto com a minha ideia Geralmente vai ser melhor Do que só a sua É a soma das ideias Que vão criar um processo legal Eles usam uma frase Que fala assim Se você tem uma maçã E eu tenho uma maçã E a gente troca Os dois saem com duas maçãs Opa Os dois saem com uma maçã Só que se você tem uma ideia E eu tenho uma ideia E a gente troca Os dois saem com duas ideias Então é a ideia de compartilhar ideias Esse é um conceito Que está muito em voga No mundo corporativo Para inovação E a primeira tendência Que talvez é mais importante ainda Do que a segunda É inovação É quando você começa a entender Que a faxineira E o presidente Podem ter ideias melhores No que estão fazendo É que uma estagiária E um diretor Podem ter ideias No que estão fazendo E você estimular a sua empresa E a sua equipe Para pensar desse jeito E colocar isso em prática Hoje, nas maiores empresas Do mundo de inovação Eles começam a investir Nesse tipo de treinamento Para todo mundo sentir Que você consegue melhorar O que você está fazendo E tangibilizar isso Só que como que você encontra Essa forma de melhorar? Aí a gente vai entrar No nosso principal som de hoje Para inovar Basicamente Para o seu cérebro ser treinado Para criar inovação O que você vai ter que começar a fazer É olhar para as coisas E falar o que? Eu quero todo mundo falando junto Olhar para as coisas E falar o que? A partir de agora Vocês vão ser pessoas do UAU Você quer começar a pensar Inovação? Seja pessoa do UAU Se alguém estiver andando na rua Fala assim Cara ali, aquela pessoa UAU Aquela pessoa é do UAU A gente trabalha com inovação E quase tudo que a gente faz Para ganhar algum dinheiro A gente tem que medir Tem uma frase de inovação Que fala assim Você quer inovar? Você tem que medir 70% de todo o nosso lucro Vem quando eu consigo medir E conseguir gerar um valor E aí por isso A gente desenvolveu esse mantra E tudo que a gente faz Lá na fábrica de criatividade A gente fez um projeto Por exemplo, uma rede Que era uma rede de escolas Que estava crescendo Em uma média Uma taxa de 3% ao ano Ela estava crescendo E eles chamaram a gente Para começar a ajudar elas A fazerem um projeto novo E essa escola cresceu depois 21% Aí na hora de renovar o contrato Eu falei para o cara Poxa, eu vou pedir três vezes mais caro O cara falou Beleza, eu vou renovar Aí no segundo ano Na hora de renovar A gente cresceu 27% Sempre o segundo ajuste É mais difícil O ajuste fino que a gente fala Quando você faz natação ou corrida No primeiro mês você melhora 5% Depois para você melhorar 1% Você tem que treinar muito mais E aí na hora de renovar Eu pedi cinco vezes mais caro O diretor financeiro me chamou Pô, Denílson, vamos conversar? Está meio caro isso aí, né? Eu falei Põe na papel quanto você ganhou Com o que a gente fez Em cima disso Eu quero 30% do que a gente combinou Se você achar que esse valor é menor Do que eu estou te pedindo agora A gente fecha esse valor Ela falou Gostei da ideia Vou fazer o cálculo Daqui uma semana eu te ligo Dois dias depois Esse cara me ligou Denílson, vamos fechar o preço Que tu tinha pedido mesmo? Está bom As empresas querem pessoas Que consigam gerar valor Você consegue medir Quanto alvo você ganha Na sua empresa hoje? Quanto você vale Para o seu departamento? Você consegue trazer Quais são os seus indicadores? Você consegue ter indicadores claros? Você consegue trazer Quanto tempo você economiza Para o seu chefe? Quanto de retorno financeiro Você traz? Quanto de retorno Para a obra você faz? Você consegue colocar isso no papel? Uma das primeiras coisas Que a gente faz Em consultoria de inovação É criar um negócio chamado Quanto que eu estou valendo hoje? E é um negócio super legal Mas antes de falar Dessa regra do quanto eu estou valendo Eu vou lançar um desafio para vocês Se puder distribuir folhas sulfites O pessoal está com folhas sulfites? Enquanto o pessoal está distribuindo As folhas sulfites Que a gente vai fazer Uns processos novos com vocês aqui Eu queria contar uma história Que aconteceu ano passado Ano passado a gente fez 52 grandes projetos Em empresas grandes no Brasil E teve o projeto Que a gente mais gostou de fazer Que eu achei o mais legal Do ano passado Foi um projeto do Sebrae Lá no Mato Grosso do Sul E era um projeto de inovação Para pequenas empresas Empresas de 10 a 30 funcionários E a gente teve um processo seletivo E desse processo seletivo Saíram 10 empresas que falaram Quero começar a inovar E aí quando o cara falou Quero inovar A primeira coisa que eu pedi Para o presidente da empresa Para o dono da empresa Foi me dar 3 mil reais O cara me deu 3 mil reais E eu peguei esses 3 mil reais E dividi em 30 blocos De 100 reais 30 notinhas de 100 reais E fiz um esquema assim Em cada uma das lojas Que tinha essas pequenas empresas Geralmente pequenos comércios A gente pôs uma lousa Em cada um desses lugares Escrito assim Lousa do Uau E qual que era a regra? Era muito simples Qualquer funcionário Tinha que colocar na lousa O nome dele O nome do horário O horário que ele tinha colocado E se ele tinha conseguido Fazer algum cliente Ou o chefe dele falar Uau E ele colocava simplesmente Alguém Ele conseguiu fazer um cliente Falar Uau Ele colocava o nome dele na lousa O nome do cliente O horário que ele tinha conseguido isso E o que ele tinha feito Era essa a estratégia Simples desse jeito Nome Nome do cliente O que ele tinha feito E o horário No final do dia Quem mais tivesse o nome na lousa Ganhava os 100 reais Adivinha o que aconteceu? No primeiro dia Adivinha o que aconteceu com essas pessoas? Ninguém colocou o nome na lousa Um ou outro colocou Só que no final desse dia Quando tinha o único nome lá colocado O que aconteceu com o chefe? Chegou e falou Toma Não vou nem te perguntar como Está aqui os 100 reais Adivinha o que aconteceu no segundo dia? A lousa começou a ficar meio disputada E as pessoas começaram a se esforçar Para colocar o nome na lousa Depois de 30 dias Foi uma experiência de 30 dias A lousa não só estava lotada Como tinha que tirar foto da lousa Apagar e começar outra Eles faziam 4, 5, 6 lousas por dia E o que é mais legal Sabe o que aconteceu com essas 10 empresas? Em média O faturamento dessas 10 empresas Cresceu 140% Em média Teve empresas que cresceram 270% Essas 10 empresas conseguiram fazer coisas Que elas não faziam antes Por quê? A partir do momento Que eu sou um vendedor Por exemplo, de uma loja E eu tenho que gerar 100 reais Porque eu vou ganhar 100 reais à toa Para fazer um cliente falar Uau Você concorda que você não pode fazer Uma coisa que você fez todo dia? Você concorda? Sim ou não? A gente foi treinado a vida inteira Para falar ok Quer ver? Faz de conta que eu sou o seu chefe Eu estou com um monte de projeto aqui E toma assim Entrega Toma assim Faz O que você responde? Ok Teus responderam não O normal é falar ok A gente está acostumado a falar ok Só que a partir de hoje Você tem que treinar o seu cérebro Para falar Como que eu posso entregar isso E a pessoa falar uau Se você começar a desenvolver o mindset Para pensar nisso O seu cérebro vai criar uma rotina Para fazer isso E aí você vai começar a fazer isso Só que para fazer isso Você tem que colocar no papel E tangibilizar esse processo Eu queria que você colocasse aí no papel Todo mundo recebeu o papel aí? Está passando aí o papel? Faz de conta que a gente vai jogar um jogo E é um jogo que a gente tem normalmente Quando as empresas me contratam A primeira coisa que eu faço é esse jogo É um jogo que você vai fazer sozinho Não vai mostrar para o seu chefe Nem para o RH Mas é um jogo que chama assim Quanto que eu estou valendo hoje? E é um jogo que você coloca No final do dia você vai preencher E você vai colocar indicadores Para cada coisa que você faz Mas tem que ser indicadores assim Por exemplo Ganhar um elogio do meu chefe Vale 10 pontos Conseguir trazer uma ideia nova Para o meu departamento 20 pontos Ler um livro da minha área Acabar de ler o livro 50 pontos Fazer uma ideia minha Ser implementada 50 pontos Fazer o meu cliente falar Uau 80 pontos Você coloca lá a pontuação Que você acha que merece E no final do dia você vai medir Imagina que seu salário Vai ser 50% do seu salário Vai sair dessa sua folha Que você vai preencher É uma folha alta Que você vai preencher O que que você colocaria Nessa folha Se tivesse um joguinho Que você tivesse jogado Imagina que no final do dia Você mede lá Bom, eu fiz 32 pontos Amanhã eu tenho que fazer 35 Para fazer 35 Você vai ter que fazer Alguma coisa a mais? Sim ou não? Isso que você vai fazer Chama inovação Coloca aí na folha Normalmente eu peço Para as pessoas fazerem Esse jogo Depois eu dou um aplicativo Para eles terem esse jogo Eu peço 10 indicadores Mas hoje a gente está Com o tempo limitado Eu vou pedir para vocês Fazerem dois indicadores Se você tivesse o seu salário Baseado em duas coisas Que você faz no final do dia Como que você Tangibilizaria o que você Está fazendo durante o dia? Coloca aí no papel Vamos lá Dois indicadores Para a gente depois jogar Um negócio com isso aí O pessoal pediu Para falar um pouco Mais devagar Porque tem gente De outra língua Vamos esforçar É um pouco difícil Colocaram aí dois indicadores? Imagina Que todo o seu salário Vai vir desse indicador aí E no final do dia Você vai olhar e falar Cumpri ou não cumpri? Não é um jogo semanal E não é um jogo mensal É um jogo diário E a minha pergunta Para vocês é A partir do momento Que você olha Para esse indicador E fala Eu preciso começar A melhorar o que eu estou fazendo Eu preciso começar A medir o que eu estou fazendo Você concorda Que simplesmente Ao olhar esse papel No final de cada dia E marcar o número de pontos No dia seguinte Você vai querer fazer pontos a mais E você vai começar A criar inovação Você vai começar A criar o UAU Só que a gente não foi treinado Para fazer o UAU A vida inteira Você não entendeu Que inovação é isso Eu vou dar uma ideia Bem prática Do que é inovação Olhem aqui para a tela Depois a gente vai usar Esse indicador Para outra coisa Essa folha Alguém aqui já teve Um despertador desse modelo Quem já teve Um despertador desse tipo Alguém já teve Eu já tive duas vezes Um modelo desse tipo E ele tinha um sério problema Ninguém gosta de acordar Geralmente Então quando você acorda Você bate no despertador Ou para ele calar a boca Ou para apertar o soneca Para acordar aqui 10 minutos Só que muitas vezes O despertador quebrava E ao despertador quebrar O que acontecia Eu continuava dormindo E perdi meu compromisso Chegava atrasado Alguém algum dia pensou Será que dá para fazer Um simples despertador Ser um pouquinho melhor E criar uma inovação Num despertador E algumas empresas E pessoas pensaram em inovações Olha esse daqui Um cara inventou um despertador Que parece um peso de academia Que ele só para de despertar Quando você levanta E faz nove vezes Então Até você fazer as nove vezes Você já está acordado E pronto para enfrentar o seu dia Esse segundo aqui Esse despertador Ele só para de despertar Quando você levanta E põe os dois pés nele Aí ele para de despertar Aí você mostra que você está acordado Esse despertador aqui Ele quando acorda Ele já faz a sua cevada Já faz ali O seu Gostaram né O seu O seu Fica perfeito E pronto ali O próximo despertador Esse aqui eu achei muito legal Para projeto social É um despertador Que você programa ele Que se você não acordar Na hora que ele despertar Ele está conectado na internet E ele faz uma doação Para alguma entidade Sem fins lucrativos A cada minuto Você coloca um real por minuto E ele vai doando Você vai dormindo E vai doando Para alguma instituição legal Então você já faz um projeto bacana Tudo de verdade Tem inclusive os sites Aí onde eles estão Esse daqui A hora que você acorda Esse daqui é o meu preferido A hora que você acorda O despertador sai correndo De você aleatoriamente Até você achar onde ele está Você já está acordado E aí pergunta Se você hoje Tivesse que comprar um despertador Que tivesse mais ou menos O mesmo preço Você compraria esse modelo antigo Ou você compraria Algum desses modelos novos Claramente algum dos novos Sim ou não Por quê? Porque é melhor Um melhorou o formato Outro melhorou o jeito Outro melhorou a metodologia Cada um pegou um aspecto Do despertador E melhorou um pouquinho A ponto que se você Fosse gastar o seu dinheiro Você não compraria o antigo E sim o novo Isso é inovação Inovação não é inventar a roda Inovação é conseguir Pôr um óleo na roda E gerar melhor que a concorrência Inovação é você perceber Que está todo mundo vendendo Uma roda que vai para frente E você se questionar Poxa se eu fizesse uma roda Que desse ré Será que teria mercado? É você começar a se questionar Como que você pode gerar Uau no que você está fazendo Só que para você gerar isso Não é tão fácil Para que você consiga fazer isso Você precisa entender o quê? O porquê fazer isso Que é o nosso segundo mistério Por que será que você precisa inovar? E o nosso cérebro Tem uma coisa muito curiosa Para a gente entender o porquê Das coisas acontecerem É muito importante Que você racionalize sobre isso Tem uma substância no seu cérebro Que chama neurotrofina Essa substância Que faz seu cérebro render mais Basicamente é como se fosse o seguinte Imagina que no mundo Não tem nem comida Nem bebida Vamos só fazer de conta Imagina que a única coisa Que você pudesse alimentar Fosse o suor Meio nojento Mas imagina O que você ia fazer Para não morrer de fome? Você ia fazer Correr Você ia suar Você ia fazer exercício Com o cérebro é parecido Para que o nosso cérebro Gere neutrofina E consiga render melhor Ele tem que fazer exercício Só qual que é o exercício do cérebro? É ficar balançando a cabeça? Não É parar para pensar Só que quantas vezes na vida A gente para para pensar? Quando você anda Por exemplo Você pensa para andar? Você fala Agora eu vou andar A perna esquerda anda Agora quem quer a vez? A perna direita Vai Você faz isso? Não Você simplesmente anda Quase tudo na vida A gente não reflete Não tem consciência do processo Só que toda vez que você tiver consciência O seu cérebro vai render melhor Eu vou fazer uma experiência com vocês Vamos aqui agora Começar a fazer uma experiência De criatividade Então podem se liberar Podem ficar mais à vontade Que a gente vai entrar No projeto de inovação Eu vou mostrar umas imagens Para vocês E eu quero que sem nenhuma timidez Todo mundo faça o primeiro som Que vem à sua mente Sem pensar, beleza? Vamos lá Primeiro som que vem à sua mente Pode fazer Reparou como o nosso cérebro funciona? Sem você pensar direito Seu cérebro vai raciocinando Seu cérebro vai respondendo Ê, u, hum Toda vez que eu posto imagem Sempre que eu faço a imagem do corinthus Alguém fala É um assalto Eu fiz essa piada uma vez na Zona Leste Não foi legal Numa frase e tal Mas a questão é A gente está acostumado a reagir Meio que automaticamente É difícil a gente ter tempo De parar para pensar Esse vídeo vai ficar rodando em loop A mulher demorou 10 minutos Para estacionar nessa vaga Com esse carro Porque ela não parou para pensar Ela foi fazendo Ela simplesmente foi fazendo Ou seja O que é parar para pensar? É você ter raciocínio Por exemplo Um dia a gente fez um exercício Com o pessoal lá na fábrica De criatividade Tentando entender Por que a gente vira fã De alguma coisa? Já parou para pensar? Por que você vira fã De uma marca? De um produto? De um time? De um jogador? De uma novela? Na prática Se você parar para pensar Você investe muito Em quem você é fã Você compra o ingresso De um show Você compra a camisa De um time Você dá audiência Na televisão Você investe Em quem você é fã Certo? Só que na prática O que você como pessoa Ganha de volta De quem você é fã? Um ou outro momento De felicidade No meu caso Que eu sou palmariense Está bem raro esse momento Mas na prática Você investe muito E ganha pouco Concorda? Vamos supor que um dia Você acorde e fala assim Denilson Denilson pediu para pensar Então a partir de agora Tudo que eu vou fazer Na minha vida Eu vou tentar fazer consciente Então a partir de agora Eu só vou ser fã De alguma coisa Que eu investi meu tempo Meu dinheiro Minha atenção Mas que isso me trouxer Algum tipo de retorno Se você fizesse esse pensamento Do que você seria fã? O que vale a pena você investir Que traz algum retorno? Vamos lá Falem para mim O que vale a pena investir Que valeria a pena ser fã? Por exemplo Hã? Está vendo a imagem A mulher vai demorar São 10 minutos manobrando ali Porque ela não pensou Vamos lá Eu quero ideias Do que você seria fã Se você tivesse consciência De que você vai investir E vai ganhar algum retorno? O que vale a pena? Internet Talvez Conhecimento O que mais? Família O que mais? Trabalho Igreja Salvar pessoas O que mais? Chefe O que mais? Reparou que a gente Não costuma ser fã disso? Eu nunca vi ninguém Colocando uma faixa Na frente da sua casa Sou fã do meu pai A gente não tem isso Eu nunca vi ninguém Fazendo um post no Facebook Meu chefe Minha vida A gente não costuma Ser fã desse tipo Eu já vi Sei lá Seu time ganhou Aí você veste a camisa do time E sai todo orgulhoso Para passear no dia seguinte Eu nunca vi ninguém Num sábado à noite Abrindo o guarda-roupa Falando assim Que roupa que eu vou vestir hoje? Uniforme da minha igreja Eu vou para o shopping Eu quero mostrar para todo mundo A gente não tem isso Como um negócio de ser fã Só que se você parar Para pensar Você concorda que ser fã disso Seria muito mais inteligente Do que ser fã Do que normalmente a gente é Só que a gente nunca parou Para pensar nisso Porque isso traz a retorno E as outras coisas Trazem menos Mas a gente não para para pensar Eu gosto muito de contar Uma história que eu acho bem ridícula Mas mostra bem como funciona o cérebro Tinha um cara Que tinha uns 20 e poucos anos Ele não conseguia parar De chupar o dedo Ele queria parar Mas não conseguia Tentou por sal Tentou por pimenta no dedo Não adiantou Até que um dia Ele resolveu no psicólogo Chegando no psicólogo O doutor falou assim para ele Não tem problema Pode chupar o dedo à vontade A única coisa que eu vou te pedir É para você escolher um dedo diferente Cada vez que você vai chupar Tudo bem? O cara achou meio estranho Mas beleza Passou seis meses Aquele moço Encontrou o doutor no shopping O doutor virou para ele E falou E aí cara? O que aconteceu? Você nunca mais voltou No meu consultório? Eu falei Doutor você não sabe Eu estou curado Mas como assim estou curado? Você foi só em uma sessão? Ah doutor faz assim Primeiro dia escolhi o mindinha Comecei a chupar Depois foi o indicador Quando eu fui escolher o dedão Eu falei Não gente Eu estou sendo muito idiota Estou escolhendo qual é o dedo Que eu vou chupar Aí percebi que estava sendo muito idiota E eu resolvi parar e consegui A história acabou Eu falei que era ridículo Mas o que interessa É o que ela mostra O simples fato De parar para pensar Vai mudar muito a escolha Na sua vida O simples fato De ter consciência Do que você vai estar fazendo Vai mudar o seu cérebro E vai conseguir fazer Decisões melhores Só que na prática No dia a dia A gente não costuma fazer Esse tipo de reflexão A gente não faz reflexão Nem do que a gente vai ser fã Quanto menos de decisões importantes Sobre como que eu vou Conduzir minha carreira Aonde que eu quero chegar O que que é a minha missão Nessa terra Para você convencer O seu cérebro A fazer algo Realmente relevante Tem um cara que chama David Seligman Ele foi o cara que mais Estudou cérebro no mundo Ele fez uma pesquisa Com duas mil pessoas Durante doze anos Isso em termos científicos É bem válido E o BOP Mede mil pessoas em três dias E vale como pesquisa Então imagina que são Duas mil pessoas E tem um teste Uma tomografia por emissão De pósitrons Que marca o que que seu cérebro Faz de melhor e pior De acordo com a atividade Que você faz E ele descobriu Que para o seu cérebro Agir por inteiro E tomar decisões Basicamente Você tem que ter três coisas Para você conseguir Fazer coisas boas Basicamente O que você vai ter que fazer Para o seu cérebro Ter uma decisão é Prazer, engajamento e significado Qualquer decisão na vida Que se você quiser ter consciência Você tem que responder Essas três perguntas Primeiro O que eu estou fazendo Eu quero fazer feliz Eu vou ficar feliz Eu vou dar uma risada fazendo Vou ficar alegre Vai me dar prazer Segunda pergunta que você faz O que eu estou fazendo Eu vou me dedicar Eu vou perder meu tempo Eu quero me engajar nisso Eu realmente quero perder tempo Fazendo isso E a terceira pergunta O que eu estou fazendo Tem relevância Tem um significado maior Do que só a minha ação Se você responde sim Para essas três perguntas O seu cérebro Ele vai fazer Se você responde sim Para duas ou menos Ele vai ter que forçar Para fazer É uma coisa incrível Como isso funciona Para dividir o processo de decisão Toda vez que tiver Uma decisão difícil na sua vida Faz essas três perguntas Eu sei que está todo mundo bem empregado Todo mundo feliz aqui Mas eu vou lançar Duas novas propostas de emprego Para vocês Beleza? Perdoe eu o RH Mas eu vou lançar Duas propostas novas Primeira proposta Quem aqui topa ganhar Sete mil reais Para Eu lembro que já fiz Tanto para a diretoria de banco Como chão de fábrica E sempre que eu pergunto Quem topa ganhar sete mil reais Tem sempre dois estagiários Para levantar a mão Sete mil Estou dentro Quero saber para quem Mas vamos lá Quem topa ganhar sete mil reais Para experimentar chocolate De Copenhague Alguém topa sete mil por mês Para experimentar chocolate Legal Segunda proposta Em vez de sete mil reais Quem aqui topa ganhar sete mil dólares Está valorizado Para Testar jogos do Playstation 4 Alguém topa? Se eu falar para vocês Que esses dois empregos existem Acreditam? Esses dois empregos existem São de verdade Tem uma mulher lá em São Paulo Que ganha sete mil reais Para testar chocolate Da Copenhague o dia inteiro Dizem que ela é gorda Mas é feliz Tem um brasileiro Que trabalha na Sony O cara lá Trabalha lá em Washington O cara ganha sete mil dólares Para ficar testando Joguinhos do videogame Eu até vi outro dia Uma notícia no jornal Não sei quantos viram Que morreu um coreano Jogando videogame Vocês viram essa notícia? O cara jogou treze horas Seguidas de videogame Deu um piripaco e morreu Aí eu fiquei imaginando A notícia no dia seguinte Morre coreano de trinta anos Morreu pelo monstro Da décima segunda fase Mas o que essas duas pessoas Têm em comum Além de um emprego bacana Elas aprenderam a fazer O que elas fazem De forma uau Essa brasileira Fez um curso na Europa Só para desenvolver O olfato e o paladar Ela percebe Se o chocolate está no ponto Percebendo o aroma E a textura do chocolate Esse brasileiro Desenvolveu um algoritmo Que antes do jogo Ir para a loja Passa pelo algoritmo dele E se tem alguma fase Do jogo Que está muito difícil Volta para o fabricante Para deixar menos difícil Para o usuário gostar O que essas duas pessoas Aprenderam foi Se uma coisa Merece ser feita Merece ser Bem feita Você quer pensar Inovação de verdade Na sua vida Você tem que pensar Como que eu posso fazer As pessoas falarem Uau para o que eu estou fazendo Você tem que ter O prazer da excelência O prazer de fazer Bem feito Eu trabalhei um tempo Nos Estados Unidos Meu primeiro emprego lá Foi de faxineiro Quem aqui já passou Pando de chão Numa casa Levanta a mão Eu quero que a gente Lembre desse momento Muito triste na nossa vida Faz de conta Que a gente está passando De pão de chão Aqui nessa sala Nesse salão Comecei naquele cantinho A hora que eu chego Aqui na metade Eu olho para trás E vejo um monte de rastro O que você faz normalmente? Ou você começa a chorar E falar Cara, vou ter que fazer Tudo de novo Porque não tem como Limpar só o rastro Você tem que fazer Tudo de novo Ou você olha para trás Ninguém olhando Ah, está meia boca Vai meia boca até o fim Aí você faz de qualquer jeito Agora, o que acontece Se você chega aqui na metade Você olha para trás E está tudo brilhando Você consegue fazer A segunda metade Meia boca O seu cérebro não deixa O nosso cérebro Foi feito por Deus De um jeito tão incrível Que ele gosta do UAU Deus fez as coisas Para serem UAU Só que durante a vida Com outras coisas Inclusive o pecado que aconteceram Fez a gente começar A não gostar de fazer UAU E entregar o OK Estava bom demais E a gente aprendeu Que o OK Estava bom para a sociedade Só que para você começar A criar inovação Você tem que começar A se comprometer com esse UAU E para você se comprometer Com esse UAU Aí vem uma parte Que eu acho muito significativa Do processo Que é você começar a entender Que se você quiser convencer Alguma coisa O homem que trabalha Somente pelo que recebe Não merece ser pago Pelo que faz Essa frase do Abraão Lincoln É uma das minhas frases preferidas Você quer convencer A convencer seu cérebro A fazer alguma coisa Você tem que começar A fazer coisas por isso Que não são só dinheiro A resultado O homem que trabalha Somente pelo que recebe Não merece ser pago Pelo que faz Quando você começar A se comprometer com isso Você vai perceber Que seu cérebro Vai ser convencido A fazer isso E aí você vai entrar Na parte da inovação Que é o nosso Terceiro mistério da inovação Que é você Depois que você entendeu O que é inovação E você entendeu Por que inovar Aí você começa a fazer o que Então agora Eu vou começar a inovar E quando é que você Começa a inovar Aí vem uma coisa muito legal Alguém sabe Quando você começa a inovar Quando você desenvolveu Um mindset Para começar a olhar Para as coisas E ter um wow Eu vou dar um exemplo Bem prático A gente não costuma Olhar para a inovação Com foco O laser Ele corta um diamante Ele tem 10 bilhões De quilowattes A menos do que o sol Mas ele corta um diamante Por que? A energia dele é focada Eu faço alguns processos Eretivos E algumas empresas Às vezes Me contratam Para ajudar Num processo Eretivo Eu fiz um processo Há um tempo atrás Que tinham 16 mil Candidatos Para 16 vagas E eu tinha que Em uma tarde Decidir quem eram 16 melhores De um jeito justo Depois de dois meses Bolando como seria Estratégia A gente Para essas pessoas A gente fez só Três perguntas A gente descobriu Que três perguntas Levariam a um grupo Muito reduzido de pessoas E a primeira pergunta Que a gente fez Foi online Para reduzir Na parte presencial E a segunda E a terceira Foram presenciais A primeira pergunta Que a gente fez Que foi online Foi Quantos projetos Na sua vida Você conseguiu acabar E a pessoa falou Uau Você consegue pôr no papel? Porque começar A gente começa muita coisa Quem começou esse ano? Esse ano eu emagreço Esse ano eu aprendo inglês Esse ano eu mudo de emprego Esse ano eu faço Uma pós-graduação Esse ano eu mudo De departamento Aqui na igreja Você começa Muito projeto Mas quantas vezes Na vida você conseguiu Tangibilizar o fim? Inovar Quando a gente fala De inovação Hoje no mundo E ter ideias Vocês vão perceber Hoje no final do dia Que é relativamente fácil Só que pessoas Que conseguem chegar Com as ideias Até o fim Isso é difícil Você conseguir Tangibilizar o fim De uma inovação Que é medir isso E deixar isso registrado É algo que poucas pessoas Conseguem fazer Porque uma das coisas Mais difíceis de se manter Hoje em dia É o foco Quando você pensa em inovação Vou dar um exemplo Bem prático Quer ver? Eu queria que todo mundo Olhasse para esse foco Sem tirar o olho daqui De jeito nenhum Combinado? Viu como é difícil? Uma salva de palmas Para o pessoal Que jogou muito bem O lixo lá atrás Quem começou o projeto Olhar para cá Sem tirar o olho Todo mundo Quem conseguiu acabar Não foi todo mundo A ideia de você Foi combinado Para o pessoal Que achou Que alguém morreu Não Foi tudo combinado A nossa ideia básica É que você comece a pensar Se eu tiver alguma ideia Como que eu tiro Essa ideia do papel? E como que eu consigo Mostrar para as pessoas Que eu tive essa ideia? E como que eu consigo Mostrar para o mundo Que aqui eu tenho algo Que ninguém tem? Você tem que começar A desenvolver esse mindset E criar projetos para isso E quando eu falo De criar projetos É algo tangível Vou dar um exemplo Semana retrasada A gente fez um projeto Para a Rodia É uma empresa de indústria química E eles me chamaram lá Para ajudar a resolver um problema O problema deles era Nas reuniões de diretoria Estava começando a ficar Muito sem foco As reuniões As pessoas começavam A falar da vida Começavam a sair do foco E davam muito demoradas As reuniões Porque as pessoas saiam do foco E aí eles me chamaram Para falar Vamos chamar um cara De criatividade Para ajudar a gente a resolver Que a gente tem que resolver Eles estavam perdendo Metade do tempo deles Em coisas que saiam do foco Não sei se vocês se identificaram Alguém já percebeu Como eu falo Nossa, precisa disso Aí a gente começou A fazer um projeto De inovação De brainstorm De tentar entender E algumas pessoas Deram algumas ideias Aí uma pessoa Deu uma ideia Poxa, por que não faz Reuniões mais curtas? A ideia de ter reuniões mais curtas É boa? Sim ou não? Só que se eu falar Para você Que está fazendo uma reunião enrolada Eu falo assim A partir de agora Você vai ter que fazer Uma reunião mais curta Você vai fazer reunião mais curta Porque eu falei? Na prática? De jeito nenhum Concorda? É uma ideia boa Mas é uma ideia Que não é tangível Para você ter ideias tangíveis Você tem que pensar Como que eu posso Transformar uma ideia Em algo que eu consiga acabar Que eu consiga medir Aí a gente criou algumas ideias Por exemplo Uma das ideias legais Que deram Foi a partir de agora Nossas reuniões Vão ser reuniões em pé Não vai ter mais cadeira Então o pessoal Vai ficar incomodado E vai tentar ser rápido Na reunião A ideia que foi aprovada Que foi um protótipo Que já tem testado Lá na ROD agora É uma ideia super legal Eles criaram uma mesa redonda E embaixo da mesa Tem vários botões Que as pessoas Podem apertar escondido Embaixo Em volta da mesa E no meio da mesa Tem uma luz vermelha Então o que acontece Se alguém na reunião Que está falando Viu a luz vermelha acesa Porque a pessoa apertou A pessoa percebe Que ela está fora do foco E ela tem que voltar Para o foco da reunião Porque as alunas Vão ficar acesa É uma ideia boa? Sim ou não? Você gostaria de participar De uma reunião Que tivesse isso? Que a pessoa está saindo do foco Você apertou A pessoa lembrou E volta para o foco Na hora Seria legal? Sim ou não? Essa ideia É uma ideia tangível Muito mais do que Uma ideia de Vamos fazer uma reunião Mais curta Sim ou não? Quando você começar A tangibilizar a inovação Você chega no fim Das suas ideias E aí as ideias Começam a valer Porque as ideias Começam a gerar Só que é muito difícil Você ter isso hoje Em equipes Por exemplo Vou mostrar um vídeo Para vocês perceberem Como é difícil Manter isso em equipes Então o que a gente Tem que fazer Para manter o foco Quando a gente fala De criar ideias novas Para fazer coisas Que nunca ninguém fez Aí a ideia É que você consiga fazer o que? Comece a fazer coisas inesperadas Isso é uma coisa Que mantém o foco De pessoas em inovação A gente tem um teste Lá na fábrica Que é muito legal Que eu vou fazer com vocês Você consegue lembrar De sete surpresas Que você fez para alguém Esse mês? A gente está no dia 15 Né? 16 Você consegue lembrar De sete surpresas? Tenta pensar aí Você consegue lembrar De sete coisas Surpreendentes Que você fez para alguém Concorda que é difícil Lembrar? Você vai lembrar De uma talvez No máximo duas Eu duvido Alguém lembrar De três rápido Porque a gente Não está acostumado A fazer coisas diferentes A gente está acostumado A fazer coisas iguais Se eu perguntar para você Você lembra O que você comeu ontem? Você lembra O que você fez ontem? Você vai lembrar De várias coisas que você fez Só que se eu perguntar Você lembra de sete surpresas Que você fez para alguém Esse ano? Você não vai lembrar Porque a gente nunca Foi treinado para pensar diferente A gente foi treinado A vida inteira para pensar igual Só que quando você Pensa diferente Você faz coisas diferentes Eu vou dar um exemplo bem prático Eu vou dar um desafio para vocês Quem conseguir fazer Sete coisas diferentes Durante uma semana Para pessoas diferentes E conseguir provar isso para mim Depois eu vou passar um e-mail Para quem quiser participar Desse desafio No final de uma semana A gente vai mandar uma surpresa Para você Uma coisa legal Que a gente tem lá na fábrica E depois no final do ano As três melhores surpresas do ano Ganham um pote de Nutella De cinco quilos É super legal Por quê? Porque a partir do momento Que você começa a criar Um mindset De pensar um pouco diferente O seu cérebro Cria essa rotina E o seu cérebro começa a fazer Coisas que ninguém fez Para a gente testar Essa coisa diferente Eu queria surpreender vocês Agora de um jeito Um pouco diferente Toda vez que no final Da palestra faz A pessoa tira aquela foto E todo mundo Com aquela foto normal Vamos tirar um selfie Com aquela cara de normal Para ficar uma foto legal A gente tem isso Como uma coisa surpreendente Que aconteceu aqui Eu vou lembrar Da minha primeira entrevista De emprego A minha primeira entrevista De emprego Eu tinha 18 anos Numa empresa oficial Que eu trabalhava De empreendedor de horta Eu tinha que a gente cultivava E aí na primeira vez Que eu fiz uma entrevista Eu fiquei pensando Como que eu podia Me destacar na entrevista Porque estava aquela coisa normal Numa roda E aí a pessoa começou a falar Qual o seu nome? Ah, João Você tem 18 anos Eu tenho 18 anos E faço faculdade de administração Aí vinha a Mariazinha De 19 anos Faculdade de economia Então eu falava igual Aí na primeira vez Eu falei O que eu podia fazer Para a pessoa lembrar de mim Aí eu falei Denilson Estou fazendo faculdade de computação E eu tenho 18 anos E eu sei fazer a gota Aí a pessoa Hã? O que é isso? Daí eu falei Não, eu vou fazer para vocês E eu vou fazer para vocês agora O que eu fiz na época Que para mim é uma das coisas Mais legais que eu faço na vida Então atenção com vocês A gota Olha só Espera aí Espera aí Que não saiu nenhuma perfeita ainda Espera aí Agora saiu E aí foi super legal Muito obrigado Algo incrível E aí foi legal Que eu entrei na empresa Não foi por causa disso Espera Só que depois de 3 anos Eu encontrei a mulher Que estava fazendo O processo de recrutamento E eu nem lembrava dela Deu um intervalo do evento A mulher me chamou E falou Cara, estou lembrando de você Você não é o Denilson da gota? Isso foi muito marcante Porque um detalhe Fez a pessoa lembrar Uma coisa diferente Então para a gente marcar Um pouco dessa palestra aqui E ter isso registrado Eu queria fazer uma surpresa Para vocês Eu queria que você pensasse Tem algo que você faz Que as pessoas lembrem de você por isso? Tem algo que você gosta Tem algo que você come Tem alguma coisa que você faz diferente? Para que a gente registre Esse momento Eu vou deixar você pensar Alguma coisa legal E eu quero que você transforme isso Num gesto Por quê? Eu vou pedir para o pessoal Lá no fundo Vai tirar uma foto da gente Vocês olhando lá para o fundo E fazendo isso E aí A ideia é que você faça uma coisa Realmente diferente Algum gesto Você não lembrar de nada Faz uma careta Por quê? Quem tiver com cara de normal A gente vai eliminar no Photoshop Então eu quero que vocês façam Uma cara legal Eu queria que todo mundo agora Olhasse lá para o fundo Lá para o pessoal do som Eu vou pedir para o pessoal dos cantos O pessoal dos cantos Fiquem em pé E venham para o meio As últimas quatro pessoas De cada fileira Que a gente já fez lá o negócio Tira lá do fundo mesmo Lá do fundão Da área do som Do som Que acho que é o melhor Que pega mais todo mundo Pessoal que está nas pontas A gente já fez o teste antes Quatro pessoas Não aparecem De cada fileira Então Cheguem aqui no corredor Venham no meio Se virem Façam alguma coisa diferente E o pessoal que está aqui na frente Nessas fileiras aqui Fiquem em pé Para aparecer lá Que você não vai aparecer Tá? Pessoal aqui na frente Vamos lá Essa vai ser a foto oficial Do dia de hoje Uma foto bacana Tá? Lembrando Depois a gente vai realmente eliminar Quem tiver com cara de normal Se não lembrar de nada Faz uma careta Eu quero que você faça uma foto Que você nunca fez Numa foto oficial Então Quando eu falar já Atenção Um Dois Três E Tcharam Muito bem Uma salva de palmas Para vocês Essa foto Depois a gente vai disponibilizar Para vocês Tá? A nossa ideia É que você Comece a buscar Treinar o seu cérebro Para fazer coisas Que ele nunca fez E o cérebro não aprende De uma hora para outra O seu cérebro tem que ser treinado Para mim Uma frase que marca Muito a inovação É essa frase do Einstein A mente que se abre Uma nova ideia Ela jamais voltará A ser o tamanho original Quando o seu cérebro Começar a pensar Coisas que ele não tinha pensado O seu cérebro aprende A fazer caminhos novos O nosso cérebro Talvez Seja uma das poucas coisas No mundo Que quanto mais Mais Quase tudo na vida Quanto menos mais Por exemplo Quanto mais tem pessoas No elevador Menos pessoas cabem Quanto mais dinheiro Você gasta Menos dinheiro você tem Quase tudo na vida Quanto mais Acaba tendo menos O cérebro é uma das poucas coisas Quanto mais você processa O processo criativo Mais é fácil Ter a próxima ideia E para a gente entender Isso na prática Eu vou mostrar Algumas ideias De pessoas Que buscaram surpreender E perceber Que inovação É você começar A treinar seu cérebro Para olhar ao seu redor E pensar em coisas do alto Quer ver Antes de mostrar essas imagens Até fazer uma experiência Com vocês Quer ver Eu queria que você Me respondesse bem alto Vou fazer uma pergunta E me respondam A pergunta é muito simples A pergunta é assim Por que você respondeu isso? Já parou para pensar? Por que você respondeu? Eu pedi para você Responder isso? Eu pedi para você Responder isso? Não Eu falei Respondam aí Por que você respondeu isso? Por que? Respondam para mim Em voz alta Alguém Está instintivo O que mais? Está condicionado É a resposta oficial Né? Em qualquer lugar No mundo Que você perguntar isso As pessoas vão responder Você está no carro E o cara do lado da buzina Se alguém não faz Pampan Você fica louco Né? Porque o nosso cérebro Está condicionado a fazer isso Só que da mesma forma Que o nosso cérebro Condicionou para fazer isso O nosso cérebro também Consegue condicionar A olhar uma ideia nova E perceber coisas Que outros não percebiam Então imagina que um dia Você tem uma geladeira normal Que você vai fazer um piquenique Todo mundo pensa E leva a geladeira normal Alguém algum dia pensou E se eu fizesse uma geladeira Que estivesse junto com a geladeira Um lugarzinho para pôr um som Para poder escutar durante o piquenique E se eu tivesse um lugar Para gelar Uma água Para ficar com uma água geladinha E se eu tivesse nessa geladeira Uma coisa que tivesse também Uma coisa para esquentar a comida Se eu quiser comer uma comida Um pouco mais quente Olha só Ideias de pessoas reais De pessoas físicas Que criaram inovações Em projetos da vida real Esse cara aqui criou Por exemplo Uma geladeira Que ele arrecadou No Kickstarter Que é um projeto De você conseguir Arrecadações coletivas De pessoas que vão dar De 13 milhões de dólares Para fazer essa geladeira Uma pessoa individual Arrecadou 13 milhões de dólares De pessoas do mundo inteiro Que quiseram essa geladeira Uma geladeira Que tem vários acessórios Na geladeira de piquenique E isso vai ser o que? Você começar a olhar para as coisas E fazer o que? Pam pam Para inovação Da mesma forma Que você não treinou Mas você entendeu Que alguém alguma vez na vida Te condicionou a fazer Pam 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 O nosso cérebro consegue Ser condicionado A pensar inovação Quando você treina o seu cérebro Olha que ideias legais Para o bebê Não ter o olho Inundado de água Quando tomar banho E isso vale para qualquer pessoa Imagina que você está dando uma madeira E fala Não quero mais ficar dando uma madeira Para beber o meu bebê O tempo inteiro Você cria um dispositivo Ideias do cotidiano Ideias de pessoas Que começam a pensar Como que eu posso Fazer coisas Que eu normalmente já faço E como que eu posso Melhorar o que eu estou fazendo Aí um dia você está cortando Um bolo e pensa Nossa, toda vez que eu corto o bolo Fica tudo disfarma Eu não sei cortar o bolo Olha que legal Um dispositivo para cortar o bolo melhor Aí um dia você está pensando Poxa, eu queria tanto ter uma ideia No chuveiro O cara fez uma lousa A prova de água Para ter ideias no chuveiro E isso vale para qualquer coisa Cotidiano Olha que legal É um copo Que vira É um copo Que tem uma substância química em volta Que você põe água em cima E já sai gelado O que você quiser Põe embaixo É um tipo Um congelador automático Tudo isso é ideias de verdade De pessoas físicas Que lançaram ainda Esse ano e ano passado Olha, isso aqui Para mim é um dos mais legais Uma cesta de piquenique Tem tudo na cesta Você põe a malinha E na hora que você abre Já é a cesta de piquenique completa Um negócio Para não pegar o seu dedo Na hora do martelo Esse daqui é legal também Essa aí foi uma ideia De um menino de 12 anos Que criou uma escova de dente Que você aperta um botão E já sai a pasta em cima Então você põe a pasta Dentro da escova de dente Uma patente registrada Para um menino de 12 anos E o que é mais legal Essa aqui para mim Eu sempre agora deixo para o final Porque para mim Isso é um dos mais relevantes Olha quanto que esse cara arrecadou 9 milhões de dólares No Kickstarter Mais de 30 milhões de reais O cara arrecadou Com uma jaqueta Só que o que tem na jaqueta Todo mundo leva a jaqueta No frio, por exemplo E você quer carregar o celular Tem carregador Você quer pôr uma toquinha Para o frio Tem uma toquinha Você quer pôr um fone de ouvido E já tem um fone de ouvido Embutido aqui dentro Que já liga no celular Tem um porta celular Tem uma porta caneta Tem tudo que você usar Numa jaqueta Já tem em lugares internos Ele arrecadou 9 milhões de dólares Um cara de 20 e poucos anos O que eu queria perguntar Para você é Alguém aqui já ganhou Um milhão de dólares Com uma ideia? Alguém já ganhou Um milhão de dólares Com uma ideia? Por que que esse cara Ganhou um milhão de dólares E você não? Vamos lá Ninguém levantou a mão Vamos tentar pensar Você já passou vontade No frio De ter uma jaqueta Que carregasse o celular Na própria jaqueta? Sim ou não? Já passou por necessidade? Seu celular já descarregou Alguma vez Quando você estava Com uma jaqueta? Se tivesse um carregador No seu celular Na sua jaqueta Seria legal pra caramba? Sim ou não? Só que por que você nunca Pensou nisso? Porque a gente nunca fez Esse exercício De parar pra pensar Depois falar Cara, eu vou começar A gerar o uau No que eu estou fazendo E depois eu vou começar A medir Vou tentar tangibilizar Nós não temos ideia Eu tenho que pôr a ideia em prática Eu tenho que fazer uma patente Eu tenho que jogar no Kickstarter Eu tenho que começar A fazer projetos Pra isso acontecer Inovação envolve Pessoas que fazem E quando você entender Que pessoas fazem E que ganham com isso Você vai começar A mudar seu mindset Só que por que Que a gente não faz isso No dia a dia? Porque a gente nunca foi treinado Vamos fazer um exercício prático? Eu quero fazer um projeto Empírico aqui O enigma da casinha Pega a folha sulfite Que está na sua mão por favor Todo mundo Vamos fazer um exercício Na prática agora Dobra a folha no meio Por favor todo mundo E depois agora Dobra de novo Dobra duas vezes aí a folha Vamos fazer um exercício empírico Tem gente que está sem folha Quem está sem folha Levanta a mão Ou sem caneta Todo mundo está com caneta e folha aí? Se alguém estiver sem Levanta a mão Tem duas pessoas ali Por favor da organização Quatro lá no fundo Eu queria que todo mundo Tivesse uma folha e caneta Pra gente fazer um exercício Na prática aqui Pra gente entender isso aí Tá? Eu queria que agora Todo mundo desenhasse Rapidinho aí nesse quadrado Pega um quadradinho só Vocês dobraram Tem um quadradinho na frente, né? Em um quadrado Eu quero que vocês desenhem Pra mim rapidinho aí Quatro coisas Uma casinha Uma árvore Um passarinho e uma nuvem Rapidinho Uma casinha Uma árvore Um passarinho e uma nuvem Bem rápido Vamos lá Desenha todo mundo aí Uma casinha Uma árvore Um passarinho e uma nuvem Casinha Árvore Passarinho e uma nuvem Casinha Árvore Passarinho e uma nuvem Tem gente ali que tá Sem ainda papel e caneta Tem mais dois Desse lado aqui Três Pessoal aqui, ó Desse lado tem três Aqui também, tá? Casinha, árvore Passarinho e nuvem Tem mais um ali no meio E mais três ali, ó Casinha, árvore Passarinho e nuvem Todo mundo desenhou? Rapidinho Muito bem Acabaram de desenhar? Quem não acabou Coloca três pontinhos E olha pra cá agora, ó Quem de vocês desenhou Uma coisa parecida Com isso daqui, ó Uma casinha Aquelas casinhas quadradas, né? Aquele telhado triangular Aqueles mais modernos Puxaram um 3D assim, né? Mais ou menos assim Uma árvore Mais ou menos assim Uma nuvem Mais ou menos assim E aqueles passarinhos Em formato de V Assim, né? Fizeram assim Tem uns que fizeram Até chaminé No Brasil nem tem chaminé Fizeram chaminé, né? Mas vamos lá Pessoal, quem de vocês Desenhou uma coisa Parecida com essa? Levanta a mão Olha aí pro lado Quase todo mundo Desenhou meio parecido Ou igual Tipo xerox Por que que quase Todo mundo desenhou igual? Você não lembra Mas quando você era criança A professora uma vez Pediu pra você desenhar Uma casinha Aí o Joãozinho Foi desenhar a casinha dele Aí o Joãozinho Desenhou a casinha dele assim, ó Aí a pessoa falou Joãozinho, você é bem burro, hein? Nota zero Ó, Mariazinha Que casinha lindinha a sua Parabéns, Mariazinha Você é incrível Nota 10 Parabéns, Joãozinho Burrão, zerão E ele começou a ficar Meio traumatizado Porque ele não queria tirar zero A casa dele tinha esse corregador Era legal Mas a professora deu zero E aí ele começou a fazer o quê? Vou copiar a casinha da Mariazinha Ela ganhou 10 Também quero Aí ele desenhou Árvore azul A professora falou Árvore azul, Joãozinho Já viu árvore azul? Árvore é marrom Galho é marrom A folha é verde A fruta é maçã É vermelhinha Joãozinho, nota 2 Porque você acertou o formato Parabéns Só que Joãozinho não queria tirar 2 Ele queria começar a tirar 10 Então ele começou a fazer a árvore Igual a professora queria Igual todo mundo fazia Só que hoje em dia Com a engenharia genética Eu consigo fazer a árvore da cor Do formato Do jeito que eu quiser Sim ou não? Quem vai cobrar mais caro hoje em dia? Um arquiteto Joãozinho Ou arquiteto Mariazinha? Só que o Joãozinho Não vai aprender A nem ser a energia genética A nem ser o arquiteto Que cobra caro E a nem ganhar 9 milhões de dólares Pensando no jeito De fazer uma jaqueta diferente Porque para ele A jaqueta tem que ser igual A vida inteira Porque é assim que eu aprendi Tem uma resposta só Tá bom demais Eu estou feliz com essa resposta E não sou tão feliz Como se eu pensar diferente Eu sou punido por isso Eu não gosto de fazer coisas diferentes Eu gosto de fazer igual Eu sou um robô E vou tentar repetir O processo que todo mundo me ensinou Então não é porque você é burro Nem porque você é preguiçoso Porque você não pensou Criatividade até hoje É porque nunca ninguém te ensinou Que isso é uma coisa possível De aprender Vamos fazer uma segunda experiência Um segundo projeto empírico aqui Escolha uma dupla aí do seu lado Todo mundo escolhe uma dupla Tem que ter uma dupla Escolhe aí uma dupla Escolhe a dupla Se tiver ímpar Vai para outra fileira É a hora de juntar Essa é a hora de Geralmente Dois casamentos aconteceram nessa dinâmica Quando o cara for se juntar Pô Mulher da minha vida Tá Se tiver mesmo ímpar E você estiver muito com preguiça Se tiver outra fileira Pode ser três Mas o ideal é que seja dois Tá Se for três Vai ser um com um Outro com outro Outro com outro Vai ser tipo um triângulo Tá Beleza Agora vira a folha sulfite Que está aí na sua mão Deixa uma partinha branca E agora eu queria fazer uma experiência Eu queria que você olhasse Para a sua dupla E você vai ter dois minutos Para fazer a caricatura Dessa pessoa Valendo Vamos lá Rapidinho Vamos lá Caneta Tá faltando uma caneta ali Duas Uma ali no canto Três Quatro Cinco Tem cinco canetas O pessoal que está sem caneta Levanta a mão Que o pessoal vai entregar Para vocês em algum momento Tem mais gente aqui Se puder tem mais caneta aqui Para o pessoal Um minuto Para os traços finais Vamos lá Finalizando Todo mundo Dez segundos Para acabar Faz aí o último rascunho E agora Quem acabou Só mostra para a pessoa Só mostra Pode mostrar Todo mundo mostrando Mostra aí para a pessoa Pode mostrar Se tiver fotógrafo de plantão aí Pode tirar umas fotos Dessas caricaturas Só mostra E agora pessoal Eu queria que todo mundo Olhasse para cá E eu queria que você Reparasse O que acabou de acontecer Com o cérebro de vocês Quando eu falei assim Escolha uma dupla Orem para ela E façam uma caricatura A primeira reação De quase todo mundo Foi dar risada A segunda reação Que seu cérebro teve Foi quando você começou A desenhar Aí que você deu risada mesmo A terceira reação De quase todo mundo Foi tipo assim Desculpa aí Foi mal Não sei fazer isso direito E a quarta reação Foi que quase ninguém Quando acabou Mostrou Um ou outro mostrou Mas a maioria nem mostrou Mostrou timidamente E quando eu pedi para mostrar Todo mundo mostrou E falou assim Foi mal Alguém aqui já conviveu Ou convive com criança De até sete anos Quem já conviveu aqui Com criança Levanta a mão O que que acontece Quando uma criança Acaba de desenhar Ela mostra Quantas vezes Eu tenho dois sobrinhos São tipo cinquenta vezes Tio olha que legal Olha que legal Olha que legal Por que? Porque criança gosta de criar Mas por que criança gosta de criar? Só para você ter uma ideia A área do cérebro Responsável pela criatividade É a mesma área responsável Por exemplo Pelo orgasmo O nosso cérebro Ele tem prazer em criar O nosso cérebro Ele tem Ele gosta de criar Só que a partir do momento Que ele gosta de criar E ele entende Como uma coisa prazerosa Quando você é uma criança Você tem prazer E tem orgulho Tio olha que legal Eu que fiz Pode ser o rascunho Mais feio da história Ele fala com orgulho Tio eu que fiz Olha que legal Só que daí O que acontece? Você vai crescendo E você entra na escola Por exemplo E quando você começa a criar A professora te dá zero Aí você cresce mais E o seu chefe fala assim Ó Não inventa moda não Que a gente tem prazo Sério Faz o que tem que fazer E cala a boca Vamos fazer o que tem que fazer E aquilo que era uma coisa Que era prazerosa E te dava prazer e orgulho Vai passando o tempo Vai te dando vergonha A ponto de você ter vergonha E não ter orgulho Todo mundo sabe Que ninguém aqui É desigência profissional Mas por que você tem Que pedir desculpa Pela sua ideia? Porque a gente aprendeu A vida inteira Que a gente vai ser julgado Por tudo E como ninguém gosta De ser julgado mal A gente faz o que? Eu prefiro não ser julgado Desculpa aí Não sou delícia Não me julgue Só que quando a gente fala De ideia Ideias envolvem Você arriscar Pra ter julgamento Porque nenhuma ideia nova Tem um pré-julgamento bom A ideia nova Ela tem por pressuposto Que você vai ser julgado E que pode ser ruim ou bom Só que quando você não gosta De ser julgado Você nem cria ideia Pra não ser julgado Então a gente entra Num paradoxo Onde ideias não acontecem Olha aí pra sua ideia Olha aí pro seu desenho Sinceramente falando Quem aqui tá feliz Que você acabou de desenhar? Levanta a mão Legal? Pode baixar a mão Mais ou menos 15% de vocês Levantaram a mão Se fosse uma prova De zero a dez Eu tinha dado pra essa turma A nota um e meio Um e meio pra uma prova Tá uma boa nota? Você tem que fazer uma pesquisa Com o seu cliente Só tem 15% satisfeito Tá uma boa pesquisa? Tá ruim, não tá? O que que é inovação? Inovação é você pegar Uma coisa que já existe Perceber que não tá boa E medir Depois criar um processo Consciente de melhoria E depois medir de novo Não é? Então agora a gente vai criar Inovação nesse desenho Eu gostaria que vocês agora Criassem uma inovação Pra esse desenho Pra melhorar nessa avaliação Pra ganhar tempo Eu vou sugerir Eu queria que vocês fizessem agora Uma dedicatória Pra pessoa que você desenhou Coloca uma frase bonita Um pensamento bacana Coloca um elogio Pra pessoa Coloca a data de hoje O nome da pessoa Vamos lá Rapidinho Uma dedicatória simples Vamos lá todo mundo Uma dedicatória simples Pra pessoa Pode colocar um verso Que você achar bacana Um pensamento Um elogio Faz uma dedicatória Rapidinho aí Pode ser uma dedicatória simples Não precisa ser um livro Completo Coloca a data de hoje Pra ficar registrado O nome da pessoa E assina Acabaram? Tem gente precisando de uma caneta Ali Um papel Quer dizer Acabaram? Quem já acabou Levanta a mão Só pra ter uma ideia Legal Mais 10 segundos aí Pra quem não acabou Muito bem Quem acabou Agora Entrega pra pessoa A pessoa vai guardar na carteira E vocês vão ser amigos pra sempre A partir de hoje Tá? Pode entregar Pode guardar E vai ter uma recordação histórica Desse momento lindo Aqui no Gain 2016 E agora eu queria que todo mundo pegasse o papel Que tá na sua mão agora Todo mundo recebeu? Olha aí o que tá escrito Vê aí o desenho E agora eu pergunto Quem agora tá satisfeito com que tá na sua mão agora? Levante a mão Maravilha 95% levantaram a mão Tem sempre 5 sacanas que não levantam Mas a pergunta é a seguinte Você fez uma prova E você tirou a nota 1,5 pra essa prova Depois você estudou E tirou a nota 9,5 Melhorou a sua nota? Sim ou não? Você fez uma pesquisa com o seu cliente E só tinham 15% satisfeitos Aí você mudou algum procedimento interno Mudou atendimento, por exemplo E depois você fez a mesma pesquisa Só que dessa vez 95% estão satisfeitos com o seu produto Melhorou a sua pesquisa? Sim ou não? Sim ou não? Pessoal Sejam bem-vindos O que você acabou de fazer É o que a gente chama inovação Se alguém algum dia perguntar Se você fez alguma coisa criativa na vida Você já pode levantar a mão Oficialmente O que as maiores empresas do mundo hoje estão fazendo É isso que você acabou de fazer Elas pegam alguma coisa que já existe E começam a medir Elas percebem que pode ser melhor E elas criam algum processo Consciente de melhoria E depois elas medem de novo Houve melhoria Houve inovação É óbvio que nem sempre é de 15 para 95 Às vezes é de 8 para 12 De 40 para 43 Mas é a partir do momento Que você cria uma metodologia Um sistema Onde isso aconteça De forma rotineira na sua empresa Ali tem uma empresa inovadora As maiores Empresas como o Google Apple Duarte Design Ideal As maiores empresas de inovação do mundo Elas fazem isso que você acabou de fazer Todos os dias De manhã e de tarde Elas criam processos Onde elas medem o que elas estão fazendo Pensam de forma consciente Em como melhorar aquilo E depois medem de novo Houve melhoria Houve inovação Quando você conseguir fazer isso No seu departamento Seu departamento vai ser inovador E quando você conseguir fazer isso Na sua vida Ali vai ter inovação Só que a gente tem que fazer isso De uma forma treinada E você nunca treinou para fazer isso Se eu perguntasse para vocês O que é isso daqui Um CD Quem falou um CD Uma salva de palmas Correto Certa resposta Salva de palmas Pessoal Reparou o que aconteceu? Quando eu perguntei O que é isso daqui A primeira resposta Que eu vi alta Foi um CD Quando eu falei Parabéns é um CD Todo mundo veio para cá E tentou chegar um CD Aí passou alguns segundos E aí vocês começaram A me dar outras respostas É engraçado Que quanto mais velho o público Mais me demoram Para dar uma segunda resposta Eu fiz isso para uma turma De diretora de banco Outro dia Eu perguntei O que é isso daqui A pessoa falou É uma rosquinha Eu falei Parabéns é uma rosquinha Aí eu fiquei um tempão Parado assim Até que alguém falou É para falar mais alguma coisa Aí continuaram falando Se eu fizesse Essa mesma pergunta Para uma turma De jardim da infância Quantas respostas teriam? Muita Porque não tem problema De ter mais uma resposta Eu fiz isso em uma faculdade Outro dia Eu perguntei O que é isso daqui A pessoa falou É um ovo Eu falei Parabéns é um ovo Aí a hora que eu falei Parabéns é um ovo A amiga que estava do lado Falou Droga Pensei que fosse uma rosquinha Por que? Se eu que estou conduzindo Falei Parabéns é um ovo O que acontece Com outras respostas? Ficam erradas Só que não tão erradas A segunda e a terceira respostas Muitas vezes É a resposta que vai te dar A diferença na concorrência É a resposta que vai te dar A vantagem competitiva Só que a gente nunca treinou E nunca aprendeu E nunca foi incentivado A fazer isso com o nosso cérebro A gente se contenta Em ter uma resposta E beleza Eu consegui atingir o objetivo? Tá bom Eu consegui só uma pessoa Para vir para a igreja? Legal Estou feliz Já estou em uma estrelinha no céu Estou feliz Você começa a criar indicadores Que sejam só uma coisa E a gente tem uma mente Que Deus deu para a gente Para ter muitas coisas Vamos fazer um exercício rápido De criatividade? Eu quero 15 respostas Porque pode ser isso Levanta a mão e eu aponto E falo Vamos lá Ovo Cereja do bolo Ruela Um o que? Um mexicano derriba Vamos lá Um cubo redondo É isso? Um cubo redondo Legal, criativo Vamos lá Um donuts Levantou a mão Não levantou a mão Mas estou apontando O que é isso daí? Uma pizza com uma azeitona Uma rosquinha Diferente da outra Essa aqui é uma rosquinha doce A outra é uma rosquinha salgada Vamos lá Uma boia Um cilindro Bola de boliche Um túnel A letra O Um pneu Olhem para isso daqui agora Imagina que isso daqui É um mexicano Visto derriba Agora imagina que isso daqui É um túnel Visto de lado Agora imagina que isso daqui É um funil Visto de baixo Agora um funil Visto de cima Agora uma letra O Agora duas letras O Agora uma pizza Com uma azeitona Reparou que para cada vez Que eu falei uma palavra nova Em cima de uma imagem Em duas dimensões No seu cérebro Se transformou na imagem Em três dimensões Com textura Com cor Com formato diferente Sim ou não? E aí aconteceu uma coisa incrível Para cada vez Que você processou uma coisa Que você não estava acostumado O seu cérebro criou uma sinapse nova E você está mais inteligente Está percebendo? Tá? O nosso cérebro Funciona da seguinte forma Faz de conta que isso daqui É um cérebro Tá? Faz de conta que isso daqui São os neurônios do cérebro Não é bem assim Mas só para ficar pedagógico O processo O nosso cérebro É composto de aproximadamente 100 bilhões de neurônios De 80 a 100 bilhões de neurônios Mulheres, vocês costumam ter Um bilhão a menos É científico Eu não posso fazer nada Mas o que interessa Não é o número de neurônios O que faz uma pessoa Ser mais ou menos inteligente Mais ou menos criativa É o número de conexões Que os neurônios fazem entre si As famosas Sinapses Cada neurônio Pode ligar Até 10 mil vezes Com outros neurônios Só que em média O ser humano adulto Liga 3 mil O nosso cérebro Sempre funciona por inteiro Não tem aquela coisa Ah, o seu é só o lado direito Não, o seu é só o lado esquerdo Não, o nosso cérebro Sempre funciona por inteiro Só que cada sinapse Que são 100 bilhões de neurônios Cada neurônio Pode ligar até 10 mil vezes Só que liga em média 3 mil E o que isso acarreta na prática? Cada vez que você faz Uma conexão nova O seu cérebro aprende isso E usa isso para o futuro Então, por exemplo Um dia você fez uma sinapse Para aprender uma conta de matemática A mesma sinapse Que você usou Para aprender essa conta de matemática Que o seu cérebro pode usar no futuro Para aprender, por exemplo Um instrumento musical A mesma sinapse Que um dia você resolver Um problema com a sua namorada Um dia você pode usar Esse mesmo caminho Para resolver um problema Na sua empresa É como se fosse o seguinte Faz de conta que tem uma pergunta Nesse cérebro Quanto que é 4 mais 4? Vou perguntar aqui Vamos supor que a resposta esteja aqui Se eu perguntar para esse cérebro Quanto que é 4 mais 4? Ele sabe responder? Não, quanto que é 4 mais 4? Não sei, não tem conexão Igual o Arquimedes O Arquimedes, o rei perguntou Você sabe por que é a coroa de ouro? Ele, não Como que eu faço para descobrir? Sei lá Só que daí você vai fazendo coisas novas No seu dia a dia De aprendizado Um dia você faz um caminho novo Da sua casa para o seu trabalho Um dia você entra em uma faculdade Um dia você faz uma viagem Um dia você experimenta Um novo sabor de sorvete Um dia você lê um livro Um dia você descobre Que isso aqui é um chapéu mexicano Visto de riba Outro dia você vê um marrosquinho Um CD Um O E daqui a 3 semanas A pessoa te pergunta Quanto que é 4 mais 4? O cérebro faz isso aqui Oito Agora eu sei a resposta Já aconteceu isso com você? Já alguém te fazer uma pergunta E você não saber responder? E de repente 3 semanas depois A pessoa te faz a mesma pergunta E você fala Cara agora eu sei responder isso Já aconteceu isso com você? Sim ou não? Por quê? Porque seu cérebro criou sinapses Que não tinha Só que quanto mais sinapses você tem Mais você chega É igual um mapa Parecido bem a analogia com um mapa Você está na Marginal Lá em São Paulo E você quer chegar na Paulista Faz de conta que você sabe Só um caminho Avenida Rebouças Se um dia interditar Rebouças Lascou Você tem que ir esperando Até desinterditar Aí um dia você descobre Que tem um caminho Poxa se eu der a volta Dá para ir pela 23 Então agora eu tenho dois caminhos Se interditar um ou sem outro Só que se um dia você quiser Ter muitas rotas Para chegar na Paulista O que é melhor você fazer? Instalar o Waze O Waze vai te dar opções Para você ter rotas diferentes A nossa ideia básica Para o cérebro É que você treine o seu cérebro Para fazer coisas Que você não fazia Para ele usar isso no futuro Só que nunca ninguém treinou Para você fazer isso Nunca ninguém te incentivou A fazer isso Muito pelo contrário As pessoas te incentivaram A não fazer isso Quem quiser fazer mais Esse exercício de criatividade Tem um negócio muito legal Que é esse nome aí Que ele faz o seu cérebro Pensar em coisas diferentes Do que pode ser cada um desses Fazer o treino do cérebro Tipo, o que pode ser isso? É pensar em 5, 10 respostas É um jogo que se chama Drudels É um jogo bem famoso Para criar inovação Para o seu cérebro Ser treinado para inovação E você depois que treinou a inovação Aí nós estamos quase chegando No final desse nosso mistério Que o próximo passo É você entender Aonde que você consegue Onde que você consegue inovar Uma das primeiras coisas Que a gente faz Em consultoria de inovação Quando uma empresa me contrata Para ajudar a fazer um processo De inovação dentro da empresa A primeira coisa que a gente faz É O seu ambiente de trabalho hoje Ele é acolhedor para boas ideias? Ele te inspira? O seu amigo de trabalho Te inspira a pensar melhor? Você tem incentivos visuais? Você tem incentivos de colegas? Você tem incentivos auditivos Para pensar coisas que você não pensava? Cria um ambiente de trabalho mais contraído Não é à toa Que pessoas que trabalham em empresas Como por exemplo O Google O Facebook Rendem mais Porque o ambiente é acolhedor O ambiente é Um ambiente que se incentiva A ter ideias Será que não está no tempo Da nossa igreja Já fazer isso De uma forma sistemática? Será que não está no tempo De a gente começar a pensar Como que eu posso incentivar A minha comunidade A ter ideias melhores Para melhorar o meu entorno? Para melhorar não só O lugar que eu trabalho Mas melhorar tudo O que eu estou fazendo À nossa volta Se estimule com o ambiente Leve em um lugar E comece a visitar lugares novos Comece a descobrir novas experiências Se você quer um lugar em São Paulo Que tem um enigma Que você tem que resolver em equipe Super legal Chama Escape 60 Então vá em lugares Que você não está acostumado A ir Comece a ampliar Os seus horizontes Para ter ideias E comece a buscar Mais repertórios de sinapses O seu cérebro vai começar A fazer isso E depois que o cérebro Começar a fazer isso Eu costumo falar Os melhores gênios São os que tem As melhores sacadas Em qualquer lugar Grandes gênios Têm sacadas em qualquer lugar Não sei se você percebe Vou até esperar um tempinho Para vocês entenderem Esse slide Que é muito legal Para mim São as grandes sacadas Geniais Percebem que tudo é sacada A nossa ideia básica É que você consiga perceber Coisas que você não percebia antes E quando o seu cérebro For treinado para isso Aí o seu cérebro Começa a fazer o que? Ter oreca E depois que você teve oreca Aí vem o passo mais importante De todos Que é o que? Depois que você entendeu O que é criatividade Depois que você falou Beleza, agora eu quero Eu escolhi Consciência neurotrofina Depois que você percebeu O quando É quando você perceber Que é em todos os momentos O cérebro ser treinado Aí você percebe Que você tem incentivos Em todos os lugares Onde? E aí a pergunta é o que? Como? Como que você cria inovação? Antes de responder o como Eu pergunto Criança é criativa? Sim ou não? Criança é criativa? Sim ou não? Se criança é criativa Por que você não vê Uma criança inventando A cura do câncer todo dia? Por que você não vê Notícia no jornal? Criança fica milionária Com patente nova Você vê essa notícia No jornal normalmente? Por que não? Porque criança É criativa Mas criança Ainda não deu tempo De ter repertório Para conectar ideias Para você ter ideias Você precisa de onde tirar? Você precisa ter repertório Você precisa buscar Conteúdo que ninguém tem E quando você fizer isso Você vai perceber Que vai ter como Alguém aqui esquece de comer? No final do dia Eu não esqueci hoje Alguém fala Esqueci de comer Alguém esquece de comer? Passar isso agora é sacanagem, né? Ninguém esquece de comer, né? Da mesma forma Que o nosso corpo Precisa de comida Para ter energia Para você ter ideias Fora da caixa No seu cérebro Você precisa ter conteúdo Quando eu falo De uma ideia Fora da caixa O que você pressupõe? É que tem uma caixa E que essa caixa Para ter ideias fora Tem que estar transbordando Mas para estar transbordando Tem que estar cheia E aí eu pergunto Ninguém esquece de comer Esquece? Eu mostro essa imagem Não dá vontade de falar assim Hum, que vontade de comer? Só que todo mundo Para essa imagem Fala hum, que vontade de comer Mas ninguém olha para essa imagem Ele selecionou 800 pessoas Soubera Só fala sim ou não Levanta a mão Não precisa nem falar Só levanta a mão Quem aqui conhece Ou já usou Ou já ouviu falar No Prezi Alguém já ouviu falar No Prezi? Keynote Tá? Prezi ou Keynote Beleza Segunda pergunta Alguém aqui já ouviu falar No EDX E de X Terceira pergunta Alguém aqui já ouviu falar No TED Ou TEDx TEDx Não é transferência bancária Nem ursinho Tá? Teve gente que abaixou a mão Droga Eu pensei que era transferência Agora pergunta fatídica Alguém aqui levantou a mão Para as três perguntas? Quem aqui estaria Na próxima fase Do processo seletivo? E aí eu pergunto Poxa, será que eu queria Ganhar 12 mil reais Procesão de ganhar 30 mil? Eu não vou responder Quem vai responder vão ser vocês Eu vou contar O que são essas três coisas E depois que eu contar Vocês que vão me dizer Se seriam coisas relevantes Para a sua vida E para a sua carreira Beleza? Primeira coisa que eu falei Primeiro, essas três coisas São coisas que estão gratuitas Há mais de cinco anos Primeira informação relevante São gratuitas Há mais de cinco anos Primeira informação Dessas três Prezi Eu estou usando aqui o Keynote Alguém aqui já usou Um PowerPoint na vida? Levanta a mão Quem já usou Quem acha que vai usar Mais uma vez na vida Um PowerPoint? Isso aqui que eu estou usando hoje É mais legal que o PowerPoint? As animações estão mais interessantes? Sim ou não? Isso aqui chama Keynote Tem um outro que também é super legal Que vira Que chama Prezi Está disponível de graça O Prezi Há mais de cinco anos na internet Apresentar uma ferramenta Onde 90% das pessoas Acham mais dinâmico É uma vantagem competitiva? Se você apresentar Nessa ferramenta O seu concorrente Apresentar no PowerPoint Você ganha uma vantagem Contra ele? Sim ou não? Segunda pergunta EDX Alguém aqui já pensou Estudar fora do Brasil? Eu tenho uma bolsa integral Para alguém fazer Uma pós-graduação em Harvard Alguém quer? De graça Para fazer em Harvard? No MIT? Alguém quer? Anotem aí EDX É uma plataforma de ensino Que tem bolsas Inclusive para estrangeiros Inclusive algumas gratuitas Para estudar em Harvard No MIT Com conteúdo super pertinente Inclusive com registro oficial Diploma validado Para Harvard e para MIT Para estudar a distância EAD Tem o Coursera também Que é legal E tem o Veduca Que fazem isso Quem quiser pode notar Outros sites EDX é especificamente Para Harvard e para MIT O Coursera é para outras Grandes universidades E o Veduca tem Universidades brasileiras também Conteúdo de universidades Pertinentes Pessoal Saber o que as melhores Faculdades do mundo Estão pensando Seria legal e relevante Para o trabalho que você faz hoje? Sim ou não? Terceira e última pergunta Para mim Essa é a mais pertinente TED Vocês tem ideia De quanto custa Uma palestra legal Hoje no Brasil? Você vai pagar aí De 4 a 40 mil reais Uma palestra boa A minha palestra em média A minha palestra em média Custa 12 mil Alguém tem 12 mil Para todo dia Assistir uma palestra legal E se inspirar? Alguém tem 12 mil Levanta a mão Que eu viro sócio Se você não tem 12 mil Todo dia Mas se eu falar para você Que tem um lugar na internet Tem mais de 2 mil palestras Dos melhores caras do mundo Com legenda em português Disponível de graça Mais de 5 anos Você acredita? Mas anota aí Anota mesmo todo mundo Eu quero ver todo mundo Pôr no papel TED, TED, TEDx, TED Talks Qualquer assunto do mundo Que você quiser saber Vai ter um cara muito bom Falando sobre aquilo Você quer saber sobre sustentabilidade Tal cara ganhou um prêmio Nobel Daquilo Você quer saber sobre finanças Tal cara que fundou um banco Para o pessoal carente Você quer saber sobre a Apple Tal, o Steve Jobs Não existe assunto do mundo Que não esteja lá Abordado por um cara muito bom De um jeito super atraente Palestras curtas de 18h Minutos para você gostar do assunto E depois buscar profundidade Eu costumo dar um desafio Que para mim é um desafio muito legal Tenta fazer hoje Antes de dormir Você vai assistir muitas palestras hoje Mas no final Antes de dormir Entra no TED Tem aplicativo Netflix Tem no celular E assiste Coloca o assunto que você quiser E assiste uma palestra de uma pessoa Se você conseguir fazer isso Durante 30 dias Faz uma experiência Antes de dormir 18 minutinhos Vai assistir uma palestra De um cara top Com legenda em português Se precisar Se daqui a um mês Você assistir todo dia Você não tiver tido Uma grande ideia Para fazer alguma coisa Eu Eu pago um chocolate Para vocês Porque não existe como Você pegar uma coisa No seu cérebro E ele não transbordar A partir do momento Que você põe o conteúdo Ele transborda E eu quero que todo mundo Responda em alto e bom som Pessoal Saber uma ferramenta Saber uma ferramenta Que vai levar Uma vantagem competitiva De uma coisa Que você vai usar Até o final da vida Saber o que as melhores Faculdades do mundo Estão pensando Saber o que as pessoas Mais antenadas do mundo Estão falando sobre tendências Seriam coisas relevantes Para a sua carreira hoje Sim ou não? Por que a gente não levantou A mão para os três? Porque a gente está acostumado A pôr coisas no cérebro Que a gente põe sempre Para o seu cérebro ter ideias Você tem que ter de onde Tirar essas ideias E você tem que começar A buscar isso Eu tenho um exercício Que eu faço Eu estou fazendo Em todas as empresas Que a gente vai Te colocar numa folha Tudo de legal Que você tem feito Nos últimos três meses Escolhe uma ferramenta Algo que você fez Nos últimos três meses Que fez seu cérebro transbordou Um livro que você leu Um aplicativo que você baixou Um site que você viu Um curso que você fez Um filme que você assistiu Uma experiência que você teve E aí coloca num papel As melhores experiências Coloca uma Eu vou colocar aqui Por exemplo TED EDX Prezi São coisas legais Sim ou não? Agora imagina que legal Ter essa folha preenchida Por todos vocês Uma vez a cada mês E cada um escolheu Uma ferramenta Para falar Esse mês Eu vou aprender sobre isso Você concorda Que você institui isso No seu departamento Não tem como Depois de um ano O seu departamento Não ser reconhecido Como um departamento inovador? Não tem como O seu departamento Não ser reconhecido Como algo que fez diferente? Busque isso A gente está fazendo isso Em todas as empresas Quem quiser depois Tira uma foto De coisas que você colocou No seu papel Normalmente eu peço Para o professor Colocarem aqui Eu não vou pedir hoje Porque a gente tem pouco tempo Mas imagina que legal Ter um papel preenchido Com 10 pessoas Aqui da plateia Com ferramentas Aplicativos Livros Que fizeram coisas Relevantes No seu cérebro Nos últimos 3 meses E a gente tirou Uma foto De coisas que estão Acontecendo hoje No mundo Quando você fez faculdade Você pega a biografia Da faculdade É coisa de 10, 20 anos atrás E infelizmente Coisas de 20 anos atrás Não funcionam hoje A única coisa do passado Que ainda funciona hoje É a Bíblia Mas o conhecimento Do dia a dia Ele não tem Uma funcionalidade tão grande A inovação está muito rápida Antigamente uma empresa Montadora de carro Por exemplo Lançava um carro novo por ano Hoje em dia Temos mais de 100 montadoras No mundo Lançando quase um carro por dia A ideia básica De inovação mudou E você ter consciência disso E participar disso Vai fazer toda a diferença Para você criar Coisas novas Eu vou dar Algumas que a gente pegou Nos últimos tempos aqui Algumas ferramentas legais Para quem quiser anotar E ferramentas interessantes Tem açúcar É uma ferramenta Para você compartilhar Com seus vizinhos Coisas legais Então igual Quando você antigamente Pedia no vizinho Me empresta o açúcar É você emprestar coisas Do cotidiano Próximo Fuck up nights É você contar histórias De fracasso Os caras montam uma noite Para você contar Qual foi o seu pior fracasso Normalmente as pessoas Se juntam para falar do sucesso Só que ao você falar do fracasso Você aprende com os erros E você consegue fazer Coisas melhores Startup weekend Quando você tiver uma ideia De uma empresa Você pode participar De uma startup E conseguir investimentos Para investir na sua empresa Que está começando É um negócio super bacana Bliv É uma plataforma Que compartilha tempo Então por exemplo Você manja de violão E você fala Então você cadastra lá E fala Eu vou dar uma hora de violão E você quer fazer inglês Alguém lá do outro lado do mundo Sabe inglês Vocês trocam em si uma hora Eu vou ensinar violão E você vai ensinar inglês Isso vale para Excel Isso vale para inglês Isso vale para instrumento musical Isso vale para qualquer coisa Fazer amigos Tem lá uma plataforma Quero fazer amigos Qualquer coisa que seja bom Você troca horário com as pessoas E fica num banco de horas de tempo É uma plataforma super legal Melhor da inovação Projeto para você criar inovação De uma forma De um concurso Preza que eu falei hoje EDX TED E aí eu pergunto Você saber essas ferramentas Faria seu cérebro transbordar Sim ou não? E agora A última parte de hoje Depois que você entendeu Que existe inovação E que você começa A ser antenado com as coisas O seu cérebro começa A preencher as lacunas Por exemplo Isso aqui é uma modinha Que teve há pouco tempo atrás Se você fosse completar essa frase Como você completaria? Por que você lembra disso? Porque é uma coisa Que teoricamente Ficou na sua cabeça E as pessoas falaram Há seis meses atrás Alguém conseguiria falar isso? Provavelmente não Por que? Um pouco mais Porque o seu cérebro Só vai aprender Coisas que ele ouviu Isso aqui por exemplo É uma música Que não tem nada a ver Mas isso ficou na sua cabeça Por que? As pessoas ficaram repetindo Por que a gente não faz Uma modinha de coisas Que sejam para a vida eterna Por exemplo? Por que na nossa igreja A gente não começa a entender Que as pessoas Precisam ser contaminadas Não por esse tipo de modinha E por outras Quando você começar a pensar Que as pessoas gostam de inovação Porque isso cria uma modinha Você começa a pensar O que eu posso fazer Para fazer parte disso? E aí acontece a última etapa O seu cérebro começa a criar Mas para o seu cérebro criar Não existe um jeito de começar Depois que você fez tudo O que a gente falou Que foi entender o que é criatividade Entender por que você faz criatividade Entender onde e como Aí você começa a pensar Eu sei pensar diferente Mas daí você começa a fazer diferente? Não Para isso Hoje no mundo Existem ferramentas de inovação A gente reuniu As 14 principais ferramentas de inovação No mundo que existem hoje E lá na fábrica de criatividade A gente criou uma ferramenta nossa Chamada Cadê a Foca Pimba Que é um anagrama Onde cada letra É uma ferramenta de inovação Então tem desde ferramentas famosas Como o B Por exemplo Que é o Brainstorm Até ferramentas mais modernas Como o D Que por exemplo Que é o Design Thinking É você perceber Que existe um Open Innovation Que existe conexões forçadas Para você fazer coisas Que você não fazia E para que serve uma ferramenta Para pensar fora da caixa? Olha que legal Se você quiser pregar um prego na parede Você pode usar a sua mão Vai doer E não vai ser tão eficiente Concorda? Para você pegar um prego na parede E ser mais eficiente O que você tem que fazer? O que você tem que fazer? Martelo É uma ferramenta para isso Eu posso falar para vocês Fazerem uma conta de matemática Façam aí 888 vezes 823 Você pode até fazer de cabeça Mas qual o jeito mais fácil De fazer essa conta? Calculadora É uma ferramenta para isso Da mesma forma Que existe uma ferramenta Para você pegar um prego na parede E para fazer uma conta de matemática Hoje no mundo existem ferramentas Para você pensar fora da caixa E para a gente entender uma ferramenta Eu vou testar uma ferramenta Com vocês bem rapidinho Quer ver? Vamos fazer uma brincadeira Quem já fez faz de novo Quem não fez vai gostar de fazer a primeira vez Pensa um número de 1 a 9 Todo mundo Pensa um número de 1 a 9 aí Pensaram? Todo mundo pensou? Agora pega esse número E multiplica por 9 Tabuado do 9 Vamos lá Vou esperar todo mundo fazer a conta Beleza? Tem o número E multiplicou por 9 Tem o resultado na sua cabeça? Eu queria que você pegasse o resultado E somasse os dois algarismos do resultado Vamos supor que o resultado é 32 Então vai ser 3 mais 2 Vai dar 5 Vamos supor que o resultado é 33 Então vai ser 3 mais 3 E o resultado vai dar 6 Soma os dois algarismos do resultado Somaram? Tem o número na sua cabeça aí agora? Agora pega esse número E tira 5 Faz menos 5 Ok? Tem o resultado aí na sua cabeça? Todo mundo pensou? E agora Eu quero que você pegue esse número Que está na sua cabeça E corresponda a uma letra do alfabeto Por exemplo Se for o número 1 Vai ser o A Se for o 2 Vai ser o B Se for o 3 Vai ser o C E assim por diante Corresponda esse número A uma letra do alfabeto Beleza? Pensaram todo mundo? Tem uma letra na sua cabeça agora? Com essa letra Eu quero que você pense O nome de um país Sem falar para ninguém Só pensa Pensaram? E agora Com a quinta letra desse país Eu quero que você pense Um animal Vou esperar Com a quinta letra desse país Pensa o nome de um animal Beleza? E agora Com essa mesma quinta letra Eu quero que você dê uma cor Para esse animal Com essa mesma quinta letra Todo mundo pensou? Todo mundo pensou? Pessoal Eu queria falar para vocês Que na Dinamarca Não tem macaco Marrom E aí eu pergunto Quem aqui pensou Dinamarca, macaco e marrom? Levanta a mão Quem não pensou Errou a conta Por quê? Agora eu vou explicar O processo que veio Por trás disso Olha como que veio O processo do seu cérebro Quando eu pedi Para vocês pensarem O número Qualquer número Que você pensasse Ao multiplicar por nove A soma ia dar nove Você pensou o número dois Por exemplo Quanto que é dois vezes nove? Dezoito Quanto que é um mais oito? Nove Você pensou o número quatro Quanto que é quatro vezes nove? Trinta e seis Quanto que é três mais seis? Nove Qualquer número ia dar nove Tira cinco Dá quatro Quatro é letra A, B, C, D D só tem Dinamarca Tem de Burke Mas ninguém pensa É Dinamarca E a quinta letra é M M é macaco Tem morcego, morto Mas normal é macaco E a cor é marrom Não tem amarelo Outro dia eu fiz A pessoa falou Mamute e magenta Eu falei Caramba O cara não é criativo Mas a pergunta é A primeira vez que eu falei Quem nunca tinha brincado A hora que eu falei Na Dinamarca não tem macaco marrom Você não ficou tipo assim O cara está no meu cérebro Né? Só que agora que eu expliquei o processo Você viu que não teve nenhuma mágica Teve só um processo Sim ou não? Da mesma forma que teve um processo Para você aprender uma conta de matemática Existe um processo Para você pensar fora da caixa Quer ver como esse processo funciona? Que legal Eu vou pegar uma ferramenta Do Cadeia Foca Pimba agora E eu quero treinar com vocês Como que uso uma ferramenta Quer ver? Eu vou escolher a ferramenta É... Primeiro vamos fazer um exercício Põe no papel rapidinho aí Três coisas que na sua opinião Não podem faltar no restaurante Qualquer coisa Três itens Que na sua opinião Não podem faltar no restaurante Qualquer coisa Rapidinho aí Colocaram três coisas Que na sua opinião Não podem faltar no restaurante E agora Todo mundo colocou? E agora eu queria fazer um exercício rápido Com vocês o seguinte Vamos usar uma ferramenta Como que... Você fala lá Será que existe uma ferramenta Para fazer seu cérebro pensar Estruturadamente fora da curva? Existe Vamos usar uma ferramenta Eu quero agora usar a letra I Do Pimba O que está escrito na letra I? Então agora eu quero que você pegue O item 2 da sua lista E risca Faz de conta que ele não existe mais no mundo Esse item 2 E agora eu vou chamar vocês Para serem sócios meus A gente vai abrir agora Um restaurante novo no mundo E eu vou pedir para todo mundo ser meu sócio Vocês topam ser meu sócio nesse restaurante? Só que para ser sucesso nesse restaurante E a gente ganhar dinheiro e ser legal E para ser criativo Ele não pode ter O que você eliminou da sua lista? Lascou Comida Já começou a ferramenta Eu quero abrir um restaurante de sucesso E não vai ter comida O que você faria para ter um restaurante de sucesso sem comida? Eu quero... Pílulas Olha que legal Restaurante da NASA Você vai comer só as vitaminas Bacana O que mais? Suco Rodízio de sucos Aqui tem suco de couve Suco de arroz Suco de feijão Você vai ter o suco O que mais? Pode falar Olha que legal Tem toda uma estrutura de ambiente Custa caro uma panela gourmet? Sim ou não? Alguém aqui tem uma panela que custa mil reais na sua casa? Você tem um fogão industrial na sua casa? Agora imagina que legal Você vai num lugar que tem toda a estrutura de restaurante Tem várias receitas Tem vários temperos Mas você leva a sua comida Eu, por exemplo Eu gosto muito de comer, sei lá Polenguinho Eu gosto de comer egg esponja Vem aquele pão? Só que eu nunca vi isso no restaurante Imagina que legal Crevo isso no restaurante Tem lá um cara Um chefe de cozinha Com todos os temperos Com a coisa Mas ele faz a minha comida preferida Ao molho do chefe Seria um restaurante diferente? Legal? Sim ou não? Não teve comida Ficou mais barato Ficou legal O que você tirou da sua lista? Fala pra mim Frutas Comida também O que você tirou da sua? Mesa Eu quero abrir um restaurante novo Sem mesa O que você faria Num restaurante criativo Sem mesa? Sucesso Piquenique Imagina que legal Um lugar Que você vai pro parque E em vez de você Ninguém gosta de preparar Muito o piquenique Concorda? Você gosta de comer no piquenique Imagina um restaurante Que tivesse lá Todas as mesas de piquenique Prontas pra você E você paga o aluguel Daquela mesa E você come E depois você vira Seria um restaurante legal? Sim ou não? Não precisa de mesa O que mais? O que você faria Num restaurante sem mesa? Hã? Estilo oriental Senta no chão O que mais? Eu quero fora da caixa Vamos pensar Hã? Comer no sofá Olha na balança Olha que legal Imagina que legal Um lugar de comida infantil Que você come na balança Vem o garçom e te empurra E aí põe na comidinha Você tem a comida infantil Seria legal ou não? Um lugar diferente Pra você comer comidas infantis Que tinha mais essa infância O que você tirou da sua lista? Fala pra mim Talher Eu quero um restaurante novo Sem talher O que você faria Num restaurante sem talher? Vamos pensar Comidas indígenas Olha que legal Comidas indígenas Imagina que legal Abrir um restaurante do índio Onde você só tem Um coisa que você come Com a mão Igual antigamente Coisas mais nativas Seria legal ou não? O que mais? Hã? Limpeza Agora lascou Vamos tirar a limpeza O que você faria Num restaurante sem limpeza De sucesso? Vamos pensar Eu tive uma ideia Eu fui num lugar no Canadá Que foi o lugar mais legal Que eu comi na minha vida E era um lugar que tinha Três dias de fila de espera E pagava 150 dólares Para comer Três dias de fila de espera Era um lugar chamado Como chama? Onoá E era um lugar Que você entrava E era totalmente escuro E os garçons eram cegos E desse lugar Você entrava Noutro lugar mais escuro Ainda que não dava Para chegar a nada E a comida era servida Toda direta Com coisas Que você sentia o aroma Tinha uma música tocando Era um negócio todo de sentidos Três dias de fila de espera 150 dólares E era totalmente no escuro Eu imagino Talvez esse lugar Não precisasse ter limpeza Provavelmente tinha Mas é uma ideia Que surgiu disso A gente falou de talher O que você podia fazer Sem talher? Vamos lá Quero ideias Hashi Porções de finger foods De repente o cara te dá O que para comer Já que não vai ter talher? Uma luva Imagina um lugar chamado The Gloves Um lugar que você recebe Uma luva e tem o finger foods Fala Olha que legal Aqui é o lugar do guti-guti O garçom vem te põe Né da boca Abra a boquinha E você vai estar super cegado Lá sendo servido Como se fosse Cleópatra Seria legal um lugar Diferente assim ou não? Minha pergunta Se você fosse abrir Um restaurante hoje Você pensaria num lugar Que tivesse um rodízio De pílulas da NASA? Você pensa num lugar Que tivesse uma luva E para te servir no começo? Você pensa num lugar Que tivesse um balanço E com comidas infantis? Você pensa num lugar Que tivesse um garçom Te dando comida na boca? Você pensa num lugar Que você levasse Sua própria comida E tivesse toda uma estrutura De restaurante Com o cara fazendo Sua comida preferida? Essas ideias Viriam naturalmente No seu cérebro? Sim ou não? Você concorda Que mesmo quem nunca Foi criativo Conseguiu ter ideias criativas Para um restaurante novo E ir bacana? Sim ou não? Pessoal Existem ferramentas Para você usar a criatividade Inclusive eu te vou contar Uma novidade para vocês Que eu não podia contar Porque não é oficial E talvez não seja Mas eu não aguento Eu vou contar E não estou nem aí A gente foi Ano passado A gente fez um projeto Para a Globo E foi super legal Eles gostaram Sabe aquele quadro Drauzio Varela Do Fantástico Sobre saúde? Não sei quantos já viram Esse quadro Tem sempre De saúde Esse ano Eles estão pensando Em estrear um quadro novo No Fantástico Sobre criatividade E adivinha Quem me chamaram Para apresentar esse quadro? Drauzio Varela Não estou brincando Não me chamaram Para apresentar Então se tudo der certo Gente no segundo semestre Vocês vão me ver Todo domingo no Fantástico Olha que legal Vai ser um quadro Mas o que é mais legal É que é um quadro Olha como bacana o quadro É uma barraquinha Escrito Barraquinha de problema E a pessoa Vem na barraquinha Que está no Pelourinho Na prática de Copacabana No Vieto do Duchar E ela vem com um problema Para a gente Achando que a gente Vai resolver Está escrito barraquinha Do problema O cara vem com um problema Só que em vez De a gente resolver O problema dela A gente ensina uma ferramenta E com essa ferramenta A pessoa resolve O problema dela E pode ser qualquer problema Desde problemas grandes Até pequenos No programa que a gente Gravou pré-piloto Teve uma mulher Que falou Quero vender mais pastel Na minha pastelaria A gente ajudou ela A criar um processo Que ela vendeu mais pastel O outro veio assim Cara meu amigo Tem muito bapho Como que eu faço Para resolver Sem saber que sou eu E aí a gente fez um projeto A partir do momento Que você percebe um problema Você percebe que seu cérebro Para sair do problema Vocês aprenderam uma ferramenta Que foi o inexistente Gostaram dessa ferramenta? Sim ou não? Essa é uma das ferramentas De inovação Existem mais de 14 Para você começar A estruturar seu cérebro E depois que você Estrutura seu cérebro Para pensar fora da caixa E chegar onde você quiser Na Dinamarca Ao campo de ideias novas Aí depois de tudo isso O nosso último mistério Que a gente vai resolver É o mistério do quem? Quem é que vai fazer inovação? É você Eu quero que você perceba Que inovação Precisa de pessoas fazendo E são pessoas Que fazem a diferença Não é uma máquina Não é uma coisa E não é uma entidade São pessoas que fazem Eu vou ler para vocês A redação Que eu quero que todo mundo Me acompanhe Eu não gostaria Que nunca ninguém fosse Igual a essa professora aqui Eu quero que vocês Me acompanhem na redação Do Marcelo Coelho Da terceira série B Me acompanhem aqui na leitura Minhas férias Voltar às aulas Já é chato Mas o pior É ter que fazer Mais uma redação Com esse tema Pô professor A senhora não tem imaginação Todo ano é a mesma coisa Aliás Ano passado Eu repeti a redação Do ano retrasado E a senhora nem percebeu A senhora precisa se reciclar Tentar mais abordagens novas Inclusive Estou começando a entender Porque chamo a senhora de tia Com esse paparenha Vai ficar para a titia mesmo Pessoal Quanto que esse aluno Merece de nota? E a professora? Está muito claro Para todo mundo isso? Sim ou não? Quem aqui já fez redação Sobre minhas férias na vida? Quando você fez redação Sobre minhas férias Você fez uma redação dessa? Pessoal Eu quero que você reflita Mas reflita Profundamente Hoje Um aluno da terceira série Fala Professora Ou você se renova Ou você vai ficar com zero E eu com dez Ou você se renova Ou você está fora Pessoal Se um aluno da terceira série Consegue ter essa percepção hoje O que que você acha Que o mercado de trabalho O que que você acha Que as pessoas adultas Vão achar de vocês O que que você acha Que uma pessoa com referência Vai ter de indicadores Hoje Para você alcançar corações Alcançar almas E alcançar a mente das pessoas Você precisa se diferenciar Não adianta você fazer O que funcionou ontem Não vai funcionar hoje Você tem que começar A buscar mecanismos Para melhorar E quando você perceber isso Se uma coisa é perceptível Para o mundo da terceira série O mercado de trabalho É muito mais doloroso Do que isso E quando você entender isso Olha para vocês terem uma ideia Antigamente Inovação era uma coisa legal Quem tinha era bacana Hoje inovação é imprescindível Se o Bill Gates Tivesse vivido Na época do Império Romano O Bill Gates Não seria rico O Bill Gates seria morto Porque naquela época O importante era a força física O Bill Gates é meio fraquinho Depois veio a revolução industrial Quem tinha máquina Que tinha mais condições Depois veio a revolução Do computador Do conhecimento A nobreza e o clero Tinha conhecimento Tinha um poder maior Tinha dinheiro Hoje em dia Força física Conhecimento Computador Máquina Estão mais ou menos Iguais e disponíveis Para o mundo O que vai fazer a diferença Se você pegar isso E transformar em coisas Que ninguém tem E isso envolve inovação A IBM fez uma pesquisa Em 2011 Há cinco anos atrás Com os 500 CEOs Das maiores empresas do mundo Perguntando Qual a coisa mais importante Para você contratar Um líder na sua equipe E perguntaram Tinha sete qualidades Estava lá Liderança Capacidade de trabalhar em equipe Capacidade técnica Criatividade Tinha sete itens 63% Desses 500 CEOs Das maiores empresas do mundo Falaram Hoje Para contratar alguém A coisa mais importante É a criatividade Porque se não tiver criatividade Eu estou morto E se eu tiver morto Não adianta ter liderança Não adianta ter conhecimento Não adianta trabalhar em equipe A partir do momento Que você entende Como uma coisa imprescindível E que inovação Você precisa dominar Para você conseguir fazer a diferença Aí o seu cérebro Começa a mudar E aí você começa a sair Da plateia E começa a ir para o palco Da inovação Você não vai mais escutar Alguém fazendo uma ideia Você vai fazer uma ideia Lembra que eu falei No começo da palestra Que muitas vezes A gente é fã de algumas coisas Que a gente investe tempo Dinheiro, atenção Mas que não retornam lá Lembra que a gente falou sobre isso? Que se a gente parasse para pensar A gente seria fã de outras coisas Lembra que eu falei isso? Deixa eu fazer um desafio para vocês Quem de vocês Teria um coragem De vir agora Aqui na frente Fazer uma declaração pública De amor Para alguma coisa Que você tenha paixão E que vale a pena Alguém tem coragem? Levantou a mão primeiro ali Pode vir Você mesmo Rapidão Vem aqui rapidinho Como você chama? Para quem que vai ser? Sua esposa Olha que bonito Vamos lá Nada a ver Rapidinho Todos os dias quando acordo Eu não lembro mais O tempo que passou Eu só lembro O tempo que eu estou com você Te amo Pessoal Eu queria contar para vocês Que inovação Só acontece Quando acontece isso Inovação Só vai acontecer Na sua vida Quando você Fizer São as duas coisas Pessoas Fazendo Não existe inovação Sem uma pessoa Fazendo Pessoa Fazendo São as duas palavras A chave para inovação E quando você faz Obrigatoriamente Quatro coisas vão acontecer Na sua vida Quando você fizer uma coisa Que tenha valor Quatro coisas acontecem Primeira forma que acontece De uma forma ou de outra Você se destaca Quando eu perguntei Quem tem coragem de vir aqui Todo mundo pensou Tomara que alguém vá Que não seja eu Segunda coisa que acontece Você já é a torcida Na sua equipe Quando o Léo Veio aqui na frente Todo mundo torceu para ele Não tropeçou? Não torceu? Ou para ele tropeçar Gaguejar e cair Ou para ele falar bonito Ou para ele falar feio Mas todo mundo torceu Eu estudei 12 anos Para falar o que eu estou falando aqui Vocês estão prestando atenção Quando o Léo estava falando Estava aquele meio silêncio De torcida Tipo vamos Tamo junto Vai Terceira coisa que acontece Você nunca vai perder nada Por fazer coisas que tem valor Nunca Você perdeu alguma coisa Léo? E quarto Você sempre vai repetir Você sempre vai repetir Você sempre vai ganhar Alguma coisa de valor Às vezes É uma salva de palmas Igual o Léo ganhou Às vezes é um reconhecimento Lá no futuro Às vezes é uma sensação De ter feito o que tinha que ter feito Mas invariavelmente Você sempre vai ganhar alguma coisa No seu caso Léo Você vai ganhar três coisas Além da salva de palmas Você ganhou A gente gravou um vídeo Disso E depois a gente vai fazer Uma produçãozinha Colocar uma trilha sonora Um efeito especial E no dia do aniversário Da sua esposa Ela vai receber sua surpresa Volta segunda-feira Surpresa entre as Normalmente Se fosse qualquer pessoa Que estivesse aqui Mas ela vai receber Além disso Você vai ganhar um presentinho nosso Aqui da fábrica de criatividade Que é um chocolate suíço Líndice de coração Uma salva de palmas Obrigado Valeu Pode sentar Pessoal Eu já fiz isso De mais de 100 empresas E é engraçado Que tem programação Muito engraçada De vez em quando No final do ano Programação de final de ano De funcionário Que sorteia geladeira Fogão, televisão E eu sempre peço Para o presidente De deixar eu sortear O prêmio principal da noite Só que em vez de sortear Eu faço isso E aconteceram muitas histórias curiosas Mas teve uma mais legal Que já aconteceu Foi uma empresa de automóveis Que tinham 600 funcionários Na festa Eu fiz a palestra E no final eu fiz isso E eu perguntei E o prêmio principal da noite Era uma moto de 40 mil reais E a hora que eu perguntei Quem tem coragem Não veio ninguém Aí eu perguntei de novo Alguém tem coragem? Ninguém Na terceira vez Que eu perguntei Ele levantou um senhor De uns 60 e poucos anos Que ela falou Porque eu estou me aposentando Esse ano ele contou E eu comecei a pensar De quem que eu sou fã E eu sou fã dessa empresa Porque essa empresa Sempre me tatou com carinho Com respeito Eu comecei como estagiário Nessa empresa Conheci minha esposa aqui Estou trabalhando aqui Há X anos E pagou meu salário Sempre direitinho em dia Me deu treinamento Igual esse que a gente está tendo aqui De certa forma Investiu em mim Ele começou até a se emocionar Porque ele estava se aposentando E o pessoal aplaudiu E eu falei Quatro coisas acontecem Quando você faz Primeiro você se destaca Segundo você ganha Torcida da sua equipe Terceiro você nunca vai perder nada Por fazer coisas que sejam relevantes E quarto Você sempre vai ganhar alguma coisa No seu caso Aquela moto de 40 mil ali é sua Aí o cara morreu Estou brincando Estou brincando Pessoal Pensa a pessoa Que você mais gosta na sua vida Põe aí agora na cabeça A pessoa que você mais gosta Pois Essa pessoa ia ficar feliz Se no dia do aniversário dela Ela recebesse Uma gravação sua De uma declaração pública Com efeito especial Com matéria sonora Seria um presente super criativo Legal para dar para ela No aniversário dela Sim ou não? Sim ou não? Quem aqui Teve a oportunidade De dar um presente super legal Para a pessoa que você mais gosta? Levanta a mão Quem teve essa oportunidade hoje? Eu queria que todo mundo levantasse a mão Levanta a mão Todo mundo Quem teve a oportunidade? Todo mundo levanta a mão Por favor Pode baixar Quem ganhou? Levanta a mão Quem ganhou? Cadê o menino que ganhou? Levanta a mão Quem aqui teve a oportunidade hoje De ganhar um chocolate lindex De coração super gostoso Da Suíça? Todo mundo levanta a mão Eu quero a mão levantada Consciência do processo Agora abaixa a mão Quem ganhou? Levanta a mão A esposa Não foi nem ele que levantou A esposa que já tomou O que eu vou falar Nos próximos 30 segundos Para mim Se você tiver que lembrar De uma coisa do que eu falei aqui hoje Eu queria que você lembrasse Desses 30 segundos Se você tiver que lembrar De uma coisa de hoje Lembre desses 30 segundos Que eu vou falar agora E esses 30 segundos Começam agora Eu queria que você imaginasse Mas imagina a cena acontecendo De verdade aqui e agora E eu chegasse e falasse Para o Léo Que veio aqui e falasse Léo Você acabou de ganhar Por ter vindo aqui Por ter feito Você acabou de ganhar 40 mil reais Pessoal O que que estaria passando Na sua cabeça Nesse exato minuto? Você não estaria muito chateado Com você Por não ter vindo? Sim ou não? Sim ou não? Ele está com 40 mil no bolso Imagina a cena acontecendo Ele agora sentado ali Com 40 mil E você não Seria triste para você? Sim ou não? O que eu queria levar hoje Vocês é começarem a pensar nisso Por que que não pode ser eu? Alguém vai ter que fazer Por que que não pode ser eu? Alguém teve que inventar a lâmpada Foi uma pessoa Por que que não pode ser você? Alguém teve que inventar A bicicleta do Itaú A bicicleta do Itaú em São Paulo Foi uma boa ideia? Sim ou não? Foi uma pessoa de um workshop Igual esse lá nosso Alguém teve que fazer Com que tivesse a missão espalhada Para o mundo inteiro Tinham 12 pessoas Eram pessoas Fazendo Por que que não pode ser você É a pessoa que faz É óbvio que ao fazer Você corre riscos O Léo correu riscos De vir aqui e pagar mico Mas eu não conheço Nenhuma história de sucesso Sem você tentar E sem você fracassar O Walt Disney O primeiro emprego dele Contam que ele foi Mandado embora de um jornal Por falta de ideias Ele guardou memorando Até o final da vida dele Ah é falta de ideias Criou a Disney O Seishiro Honda Que fundou a Honda Ele faliu seis vezes Antes de fazer a Honda Teve guerra ele faliu Teve terremoto ele faliu Teve outra guerra faliu de novo Até que uma não deu certo O Luiz Pasteur Foi a 22ª de 25 Na turma de clínica dele Foi tipo um dos últimos da turma Foi um dos caras Que mudou a história O Albert Einstein Conta que ele quase repetiu A sexta série Ele ia mal na nota E ele conseguiu ser o Albert Einstein O Thomas Edison Sabia 999 formas De não fazer uma lâmpada Até que ele fez o que deu A ideia de você começar hoje É a ideia de você começar A ser a pessoa que faz A pessoa que pensa em inovação A ideia hoje É que você comece Eu gosto muito dessa frase Você erra 100% dos arremessos Que você não arremessar Eu que falei isso Olha que legal Não existe história de sucesso Sem fracasso E a partir do momento Que você começar a entender isso Você vai fazer parte De um grupo muito especial Que para mim É a frase minha preferida no mundo É uma frase do Gandhi Que fala Existem só dois tipos de pessoas Quais são os dois tipos? As que fazem acontecer E as que esperam acontecer O nosso desejo hoje É que você consiga fazer parte Desse grupo Para a gente experimentar isso A minha última experiência de hoje Que é bem curta Eu queria que agora Você pegasse um pedacinho De papel bem pequeno Olha esse controle remoto aqui Rasga um terço desse controle remoto Para caber duas, três palavras Pode rasgar bem pequenininho mesmo E eu queria que nesse pedaço Bem pequeno de papel Você escrevesse o seguinte O que que impediu você Até hoje De ser uma pessoa Que consegue fazer a diferença? O que que impede você hoje De ser a pessoa Que cria inovação? O que que impede você hoje De ser conhecido na sua comunidade Na sua igreja Na sua empresa Como a pessoa Que faz a diferença Para a vida das pessoas? Como a pessoa Que faz a diferença Para o departamento? Tenta pensar uma coisa bem pessoal Não precisa colocar o seu nome Pode ser um trauma de infância Preguiça, timidez Meu chefe Pode colocar o que você quiser aí Mas coloca aí Não precisa colocar o seu nome E dei dobra Que eu vou recolher Para fazer o negócio Eu queria recolher Alguns aqui Não vai dar para recolher todos Mas eu vou recolher alguns Pode jogar aqui Quem acabou Vai passando aqui Para o meio Quem puder Eu vou recolher alguns aqui Vai passando para o meio Que eu vou ir e voltar E recolher Deu? Quem não colocou aqui Eu queria simbolicamente Pode pôr aqui Pode pôr Pode pôr Eu queria que simbolicamente Tá bom Deu? Tá bom Eu queria que simbolicamente Imaginasse que vocês todos Colocaram papel aqui Tá? Para que isso aconteça De forma real Eu queria que todo mundo Imaginasse O que impede Você estar aqui Então joga todo mundo aqui Simbolicamente Quem não jogou Joga aqui Por favor Todo mundo joga Pessoal aí do fundo Tem gente Simbolicamente Lembra? Tá? Jogaram todo mundo Pessoal aí do fundo Não jogou Eu vi que tem gente Não jogou Joga de verdade Faz como está aqui Todo mundo Tá? E eu queria que vocês Pegassem E essa parte agora Eu vou falar Sem o microfone Pessoal aí do fundo Conseguem me escutar? Eu queria que vocês Percebessem Que muitas vezes Coisas que impedem vocês Impedem outras pessoas Eu vou ler alguns Para vocês perceberem Que estão comuns As coisas O medo A falta de confiança A falta de dedicação São coisas que impedem A preguiça A achar que não sou capaz Que os outros são melhores Que vão fazer melhor do que eu A letra P Eu não entendi A timidez São coisas que impedem A falta de confiança A falta de dedicação São coisas que impedem A preguiça A falta de confiança A querer estar em outro lugar São coisas que impedem Enfim Simbolicamente Eu queria que vocês Imaginassem Que tudo isso Que está aqui Eu queria que vocês Imaginassem Que a partir de agora Oficialmente O que está aqui Eu queria que vocês Imaginassem Que tudo isso Que está aqui A partir de agora Vocês imaginassem Que o ministro Está aqui Do dia a dia de vocês Até agora Simbolicamente As coisas que dividiam Vocês ficaram para trás Vocês querem começar A criar inovação De devagar Na área Na vida de vocês A ideia Que vocês começam A pegar Essas dificuldades Transformar no início Que vai ser A partir de agora Um vídeo branco E verão E começam a ter Resultado na vida As pessoas Vocês conseguem transformar E a partir de agora E a partir de agora A partir de agora Quando você percebeu Depois que vocês Vocês vão me lembrar E vocês vão começar A trazer transformações Para ter certeza A sua vida E a vida onde você está Vai ficar muito mais Que o Rio E muito mais A nossa ideia hoje É que você saia daqui Com muita vontade De ser parte desse grupo Das pessoas que não só Pensem Mas que realmente Consigam fazer a diferença Não seja do grupo Do que espera E sim do grupo que faça O resumo do que a gente Falou aqui hoje É que se você resolver Esses mistérios da inovação Você vai fazer Uma diferença muito grande Na vida das pessoas Esse é nosso exemplo Para hoje Espero que vocês tenham gostado Isso foi feito Com muito carinho Obrigado pessoal Valeu É isso aí Essa foto aqui de vocês Para a gente acabar Eu queria que você percebesse Que inovação Envolve você fazer Então para que a gente Consiga fazer Eu queria que agora Você imaginasse Na sua cabeça Algo que você pode fazer Essa semana Para criar inovação Na sua vida E coloque aí no papel Quem conseguir Prometer E cumprir Que conclui isso aí Manda um e-mail Para a gente A gente tem um e-mail Que depois eu vou passar Para vocês Esse aqui Obrigado Que é o final O e-mail Quero Arroba Fabricadecriatividade .com.br É um e-mail Que a gente Qualquer pessoa Responde em até 24 horas Esse e-mail Para esse e-mail Ser respondido Tem duas regras Primeira regra é Mande uma pergunta específica Por exemplo Essa missão Eu estou fazendo a diferença No meu departamento Porque eu apliquei O negócio de inovação Que o Doenso falou E a segunda coisa É Mande alguma coisa Que você achou legal Que você fez semana Pode ser uma receita do bolo Pode ser um livro Que você leu Pode ser um site Que você viu Mande algo Que você achou legal E a gente troca Isso com vocês A gente acredita Que se você tem uma maçã E eu tenho uma maçã A gente troca Os dois saem com uma maçã Se você tem uma ideia E eu tenho uma ideia A gente troca Os dois saem com duas ideias Beleza? Pessoal Isso foi feito com muito carinho Aí está a foto Para todo mundo Fábrica de Criatividade Vai estar postada daqui a pouquinho O pessoal que não tinha Tirou a foto aqui Desculpa Pode tirar agora É quero Arroba Fábrica de Criatividade E eu queria saber Alguém tem alguma dúvida? Alguma consideração? Gostaram? Sim ou não? Sim ou não? Então Muito obrigado a todos E foi um prazer Estar aqui com vocês Valeu pessoal Denilson Como você Ficou mais pobre Ali no começo A gente quer um presente Para você Para você lembrar da gente Foi muito legal A gente espera Que a gente crie Novas parcerias Daqui para frente Maravilha A igreja Eu acho que é um dos lugares Que mais tem potencial Para transformar Porque quando a gente fala De transformar Por exemplo Uma empresa Você está falando De transformar Uma coisa em lucro Quando a gente está falando De uma igreja A gente está transformando De transformar Em pessoas Em salvação Então eu acho que Isso faz muita diferença Você tem um leque Muito maior para atingir Então o objetivo maior É legal E sobre esse presente Eu gosto muito Porque sempre quando alguém Me dá algum presente No final Eu falo Eu lembro de um discurso Que uma vez Não sei se vocês já ouviram Eu falar nesse discurso Que o Aurélio Sabe o dono do dicionário Aurélio O cara era uma pessoa Eu chamava Aurélio E aí foi muito legal Porque uma vez Ele recebeu uma homenagem E o cara fez o dicionário Ele chegou Foi fazer o discurso De agradecimento E falou Gente, não tenho palavra O cara fez o dicionário Então obrigado Valeu pessoal Valeu Quem quiser Alguma dúvida Sobre, por exemplo O Cadê a Foca Pimba Quem quiser esse arquivo Alguma coisa Pode mandar Não quero Com aquelas condições Que a gente manda No final Inclusive Eu até tenho um negocinho Que esse cartão aqui Para quem quiser Depois conversar Aqui a gente vai estar Depois na hora do almoço A gente não costuma Dar o material de dados Porque ninguém guarda Material de dados Porque eu tenho 50 apostilas guardadas Que eu nunca uso Porque na hora que eu precisar Eu uso a internet Então você nunca usa Então a gente trouxe um cartãozinho Para quem quiser Que aqui tem os seis mistérios Da inovação Que a gente falou Com as respostas E do outro lado O Cadê a Foca Pimba A gente vai ter esse papelzinho Para quem quiser Depois no final Procura aqui a gente Pessoal Mais uma vez Obrigado Nenhuma dúvida A gente tem Dois minutinhos Para dúvidas Alguém tem alguma dúvida Queira tirar Dúvida Dúvida Dúvidas Pessoal inteligente Alguém tem alguma pergunta Para fazer sobre a fábrica Pode falar Como que fez a mágica Pois é Isso aí é uma coisa Que custa um pouco mais caro Tá Mas depois Manda para a gente Essa pergunta Não quero E você mandar uma coisa legal A gente conta Tá O que mais Alguém mais tem alguma dúvida Sobre a fábrica de criatividade Alguém quer Perguntar alguma coisa Pessoal Mais uma vez Muito obrigado Espero que vocês tenham gostado Gostaram de verdade Ah, faltou Pam, dá o meu celular rapidinho Isso é a última coisa Que eu vou fazer No meu último minuto Pam, tá aí Com o celular A gente está participando De um negócio mundial De inovação E eu esqueci de pegar Essa parte Que vai ser muito legal Com essa plateia A gente está fazendo Todos os dias Que a gente está Nos projetos A gente está fazendo Um mini vídeo Rapidinho Da galera Então Eu vou pegar aqui Rapidinho Só para a gente filmar Isso oficial Para participar desse negócio Tipo um congresso Que vai ter mundial De inovação E vou mostrar de vocês aqui Então Estamos aqui Diretamente no GAME 2016 Da Divisão Sul-Americana E a gente quer saber Estávamos aqui Falando sobre inovação E o pessoal aqui É inovador E a gente quer saber E aí pessoal Gostaram do dia de hoje? Eeey Muito legal Essa é aquela parte forçada, legal Agora é só para a gente ficar finalizando Porque nesse concurso tem que ser um negócio geral E pelo menos um depoimento de alguma pessoa Alguém que queira falar uma coisa rápida para aparecer no vídeo aqui Se ninguém quiser, vou pedir O Williams, que é nosso amigo aqui, que é nosso presidente Fala daí mesmo, o Williams Gostou? O que você achou legal ou não legal de hoje? Tem alguma crítica, sugestão sobre inovação? Eu achei ótimo Nada como o cara objetivo e consenso Muito obrigado galera, valeu!